Fala Matheus Starnig aqui para mais um Starnig Cast, hoje o último episódio da nossa temporada e eu trouxe um convidado que é muito, muito especial, é um ícone da nossa música brasileira, um gênio, um cara incrível, a gente estava conversando aqui tanta história boa gente, que foi, vamos guardar para o nosso podcast, deixa eu agradecer ele aqui, Roberto Menescal, muito obrigado por ter vindo, honradíssimo com a sua presença aqui. Que bom rapaz, fico feliz, estamos falando de música, estamos falando de guitarra, opa, é o papo que eu gosto. Maravilha gente, então aguardem que vai ter muita coisa boa, para a gente começar aqui, eu vou agradecer primeiro o nosso patrocinador de MC Academy, faculdade de música e indústria criativa lá na Austrália, que é a nossa parceira, então se você tem interesse em estudar música fora do Brasil, com aquele valor que ainda cabe no bolso brasileiro, que você pode trabalhar na Austrália ainda, para bancar seus estudos, então de MC Academy, aqui embaixo você pode saber mais informações. Vou começar aqui, vamos começar do começo, vamos fazer o seguinte, como eu falei contigo, no nosso podcast aqui, a nossa faixa etária majoritária é entre 18 e 40 anos. Tem uma galera de 50, 60, 70, mas tem muita gente que não conhece muito bem Roberto Menescal, o movimento da Bossa Nova, então vamos brincar o seguinte, a gente vai fazer um podcast de Roberto Menescal, Bossa Nova para leigos. Então vamos começar do começo, Menescal em 1937, nasceu no Espírito Santo, mas veio para o Rio Novinho, você está me contando a história de quando você viu o seu primeiro violão lá no Espírito Santo. Vamos começar o seguinte, quando que você começou a tocar o violão mesmo? Você começou um pouquinho no acordeão antes, vamos pegar já, indo para o violão. Na verdade, só para dar um toque assim, o primeiro contato com música que eu tive foi com 11 anos, que meu pai me deu uma gaitinha, pequenininha, chamada Dó Ré Mi, deu uma para mim e foi para o meu irmão. Aí ele foi para trabalhar e tal, quando voltou eu falei, pai, ó, eu falei, ué, quem te ensinou isso? Eu falei, não, não era para tocar. Renato chamou o irmão, pega a gaitinha, toca aí. Ele falou, você tem jeito de música. Então foi a primeira coisa que me lembrei. Mas o violão veio, quando eu estava no Espírito Santo, que é a minha terra, Vitória, eu estava voltando de um namorinho assim e tal, meia-noite, indo para casa, sozinho, tudo apagado, todo mundo dormia cedo, e eu ouvi um violão, uns acordes assim, tudo escuro, um lugar escuro assim. Aí eu fui chegando, o cara falou, entra aí, chega aí, chega aí. E eram dois caras do Rio que foram para a Vitória, porque ouviram falar que tinham umas praias muito lindas e umas mulheres lindas também, meninas lindas. Eles botaram o violão e mochila e foram para lá. Aí eu disse, posso andar? Pode, pode. E ficaram tocando, eu fiquei louco. Você nunca tinha ouvido? Não, nunca tinha ouvido. Não tinha reconhecido? Não gostei do que eu ouvi, não me chamou a atenção. Mas isso dos caras, sabe? Era sempre uma canção, eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, sabe? E no dia seguinte, eu telefonei para um amigo meu lá de Vitória, ele tocava clássico. Eu falei, você não tem um violão para me emprestar? Ele falou, tenho, tenho aqui. Você pode ficar com ele? Pode. Então, e os caras começaram a me passar umas posições e umas coisas, e eu fui, mesmo sendo canhoto, sabe? Eu falei, não, não vou virar o violão do outro lado, vou tocar assim. E foi isso. Com 17 anos de idade. 17 anos, né? Nessa época que você basicamente ouvia música em rádio, né? Rádio. Já tinha acesso a LPs e tudo mais, já circulava? Não. O primeiro disco que eu comprei foi um disco do Gonzagão, do Gonzaga. Chamava-se Boiadeiro. Eu estava estudando, ou tentando estudar. Eu fui o pior aluno de todos os colheres do Brasil, né? Eu tentando lá de tarde, que era obrigado a estudar, mas botava a rádio, né? Aí eu ouvi ele cantando uma música chamada Boiadeiro, e fiquei louco. Falei para minha mãe, pô, deixa eu comprar um disco, era um 78, que chamava, né? Não era long player, era um 78. E eu fui na loja americana lá e comprei o disco, fiquei louco, mas tirei no piano e no acordeão. Eu tocava um acordeão assim e tinha um piano em casa. E quando eu peguei o violão, que eu fui para a Vitória e tive esse contato com o violão, eu era namorado da Nara Leão. Nós era namoradinha, né? E ela tinha ido para Campo Jordão. Aí quando eu cheguei antes, quando ela chegou e me telefonou, eu falei, Nara, eu tenho uma surpresa, eu estou tocando violão. Ela falou, eu também. Por quê? Porque tem uma turma lá e eu comecei a tocar e meu pai vai botar um professor de violão para mim. Você não quer assistir? Claro que eu quero, né? Meu pai não deixava, nem queria que eu tocasse violão. E tinha um cara chamado Patrício Teixeira, bem da antiga. Sabe, um cara dos seus 60 anos na época, que equivalia a 90 hoje, né? E ele tocava, né? Vento que levanta as paia do coqueiro. Mas a gente foi aprendendo ali. E aí aqui, Nara. Nara era muito mais moça que eu, mas já ouvia jazz. Ela queria ouvir uns discos de jazz lá em casa. O que tinha de jazz na época já? Era o que, 52, 53, por aí? Isso, rapaz, tem que calcular. É que você tinha, você começou com 17, né? É, 17. 37, é 57, você tinha 20. Então, vou botar aí, 54, por aí. Por aí, foi por aí, mais ou menos. Aí ela botou uns discos de banda de jazz, né? Falaram aqui. Eu digo, que maravilha, eu não conhecia isso, não. E ela já conhecia, danadinha. Ela com 14 anos, assim, já ouvia jazz, né? E foi assim, cara. A gente foi indo. Aí um cara da turma, da praia ali. Ah, eu vou lá. Eu gosto de cantar também. Aqui, outro. Aí conhece o Carlinhos Lira, que já era compositor. Não era profissional, mas já era compositor. E aqui, e o Baden, a gente conhecia. E íamos chamando. Tudo pra casa da Nara. Qual era a região? Ela morava onde? Ela morava na Avenida Atlântica. Por isso que a gente só conhecia da Avenida Atlântica pro mar. Pra trás, não sabia nem o que que tava havendo no Brasil, né? Mas a turma ali fascinada com cada um que chegava com uma coisa nova. Foi assim. Então, vamos lá. Nesse momento, vocês estavam ouvindo samba-canção. As influências ali. Você falou com o Zagão também, né? Fala um pouco, qual que eram as referências brasileiras nessa época, né? Porque dá pra entender, o jazz chegou ali e fez uma bagunça, né? Eu quero que você conte a história do Barney Castle pra galera, que é muito legal. Eu acho que essa história é fundamental pra gente deixar registrado aqui. Mas o que que vocês estavam ouvindo? E por que que até eu chegar no Barney Castle, por que que foi esse choque, né? Primeiro, eu te falo, samba-canção e a gente adorava. Mas tinha um problema. Nós tínhamos os 18 anos de idade, 17, 18, 19 e tal. E os sambas-canções, melodias lindas. Mas, bicho, se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Eu seria um enterro qualquer, sem saudade, sem pena de alguém. Imagina você com 18 anos falando, ninguém vai sentir saudade se eu morrer. Ah, como eu sou infeliz. Era tudo assim, não tinha um. Você fala, pô, e essa aqui? Não tinha um. Era tudo sofrido, sofrido. E o Bosco, o Ronaldo Bosco, que foi meu parceiro, era uns 6, 7 anos mais velho que a gente, e era repórter. Da revista Manchete, que era a dona do pedaço. E o Ronaldo tinha um conhecimento maior das coisas do que a gente. E ele falava assim, pô, vamos fazer uma coisa? A gente começando a fazer música, já umas coisinhas. Ruim, tudo bem. Mas ele falava assim, vamos comer uma coisa? Vamos fazer só coisa saudável. De como? Sabe, letra saudável. Letra pra cima. Sabe, vamos falar do mar. Nós estamos em frente ao mar. E começamos. Primeiro, começou de brincadeira, né? Tinha música. Luluzinha de vermelho, vestidinho alinhado, só namora o bolinha, porque odeia o quadrado. Brincadeira, mas falando, pô. Sabe, a gente quer as coisas mais moderninhas, né? Era uma vez um lobo mau, que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e o lobo se estrepou. Então, brincadeira. Aí começa uma mais sériazinha e tal, mas tudo pra cima. Todos os romances, sabe, pra cima, que deram certo. Não os romances que deram errado. Não, mas não tinha música pra jovem, por exemplo, como hoje em dia, a galera jovem houve um tipo de música. Não tinha. Música pra jovem tinha. Era o rock americano, rock de Elvis Presley. Ah, a galera no Brasil, o que que... Era o que tinha. Mas ninguém fazia. Você ouvia. Botava nas festas, né? Nas festas então rolava. E todo mundo dançando e tal. Joga a menina pra cima, joga o tal. Twist, né? É, twist. Tem jeito, tem jeito. E, mas aí a gente começou a fazer essas coisas e um cara, pô, bacana essa coisa que você faz, como é que é isso? Onde é que vocês fazem? A gente toca num clubezinho lá no Leblon e tal, não sei o que, e vai e foi aumentando. Aumentando. Até que eu te contei, um dia uma cantora, Silvia Teles, que já era profissional, mesmo sendo muito jovem da gente, falou assim, eu vou fazer um show no Clube Israelita Laranjeira, você não quer lhe dar uma canja? Bom, podemos dar uma canja? Podemos. Ah, lá levam seis ou oito de vocês e aí eu paro o meu show e apresento vocês. E quando chegamos lá, oi Silvia, tamo aí, a turma tá toda aí, bacana. É lá em cima que a gente vai tocar, lá de cima. E tava tocando uma música, era um conjunto que tocava pra baile. Pro baile, né? E tocava o quê? Hein? Eles tocavam o quê? Tocavam tudo, tudo, tudo quanto é rock, semacação, eles tocavam um bocado de tudo. Aquele conjunto de baile, né? Tinha Elvis, por exemplo, que também tocavam. Aí chegamos, tava vendo cartaz assim, hoje, Silvia Teles, cantora Silvia Teles e um grupo Bossa Nova. E eu fiquei preocupado de, pô, esse grupo Bossa Nova, pensei que era que tava tocando lá em cima, não vão ficar chateados da gente, de repente, entrar e dar uma coisa, né? Ele, pô, o que é isso, né? Aí o cara falou, desculpe, mas eu não sabia o nome de vocês, botei um grupo Bossa Nova, tem problema? Aí o Ronaldo Boasca, é nosso, o nome é nosso. E já apresentou a gente como um grupo Bossa Nova. Dali em diante, nós mesmos nos chamávamos de Bossa Nova. Interessante, gente, isso aqui é histórico, né? Porque eu não sabia disso. E eu acho que o nome Bossa Nova pegou porque não ficou o nome da banda, né? Ficou o nome, ah, essa galera aqui é Bossa Nova, né? A galera é do estilo de música. E quando que você, ah, e tem outra coisa interessante que eu perguntei pra você ali, mas o que é uma bossa, né? Porque essa palavra bossa não circula no nosso cotidiano agora, mas você disse que era uma palavra que era do cotidiano naquela época, né? Mas que significava que você faz uma coisa diferente, tá? Por exemplo, o cara jogava futebol, pô, a bossa dele, olha a bossa dele ali, sabe? Era o drible dele. Era o molejo, o catinho molejo. Sabe, era tudo que era diferente assim. Olha a bossa dessa menina cantando, ó, ela faz um negócio, uma bossa assim. Então a gente botou, ficou uma bossa nova. Quer dizer, uma nova maneira de você fazer as coisas. É porque você falou que tinha uma música também do Noel Rosa que já tinha... Que falava nossas... Bossa nossa, né? Nossas bossas, são novas... São nossas bossas, são bossas nossas. Uma música do Noel. Entendi. Então a palavra bossa deve ter vindo daí. Entendi. E a gente usou de outra maneira, né? Daí em diante. Mas aí vocês mesmo começaram a dar o nome do movimento de bossa nova, vocês começaram a usar? Foi. Quando a gente ia tocar na festinha, na casa de alguém, foi ver um grupo bossa nova aí. Ah, tá. Então vocês se intitularam mesmo e virou, né? Só o nome bossa nova. Aí a palavra pegou de uma maneira muito forte, e era geladeira bossa nova. Compre, né? Máquina de lavar, não sei o que, bossa nova. Tudo virou bossa nova, né? E aí ajudou a gente também. O nome pegou. Ah, então bossa nova não era só para música, não? Não. Virou tudo. Virou até demais. Tudo era bossa nova, tudo. Mas só ficou o movimento musical agora, né? Ah, que bacana, gente. Mas vamos lá. Daí o Barney Castle. Foi um pouquinho antes disso? Foi... Foi quase junto com isso. Explica aí o que foi isso, né? Vocês falaram que vocês ouviram um álbum do Barney Castle. Essa história é sensacional. Conta para a gente. Era o nosso que fazia, ele fazia capas, era fotógrafo, fazia capas da Odeon, hoje é em Yamaia, né? Da gravadora. Ele fazia todas as capas da gravadora e depois ele fez a capa de uma gravadora chamada Elenco. Elenco que foi gravadora e de nós todos nos juntamos, então não é de ninguém, é Elenco. Então ele fazia e ele gostava muito de música e tinha um gravadorzinho, que a gente ia para lá gravar as músicas da gente e tal, né? E um dia ele falou, Menesca, vem cá, que tem um disco que eu quero que você ouça. Aí ele botou o disco, a primeira coisa, a primeira música que eu ouvi é assim. O que é isso aqui? Cara, eu não estou entendendo o que ele faz. Tentei, tentei, não consegui, né? Aí fui ouvindo, era um Barney Castle, um guitarrista famosíssimo, né? Morreu há uns dois anos atrás. Um baixista e uma cantora que se chama Julie Nondon. O disco se chama Julie Is Her Name. Eu aconselho todo guitarrista, todo, ouvir esse disco. Julie Is Her Name. Vocês vão saber por quê. Isso estou falando em 1955, por aí, né? E eu falei assim, cara, todo mundo tem que ouvir esse disco. E chamei Baden Paul, né? Que estava, ele já tocava, mas não tocava a Bossa Nova, assim, era mais para o samba, né? Chamei Durval Ferreira, que era um compositor muito bom, já de Bossa Nova, né? Chamei Carlinhos Lira, que é um compositor super conhecido. Chamei, eu sei que comigo eram cinco. E chamei todos eles para o próximo sábado. Mas o que é? Vamos lá. E olha só, se você não conhece um desses nomes, por favor, vai pesquisar aqui. Vale a pena. A gente está falando aqui da história da música brasileira, né? Aí você vai ver que Carlinhos Lira tem 600, 800 músicas, dos quais vocês conhecem umas 200, pelo menos. Você vai ver quem é, do Val Ferreira, vai. Influência. Influência. Então, os caras todos ótimos fazendo músicas hoje, mas não conhecia essa corda. A gente conhecia os acordes. Mas essa aí foi bem depois, né? Influência do Jazz, né? Não. Já foi nesse início? Já era nesse início, a pessoa já fazia, mas não com essas batidas. De quem é essa letra? A letra do Maurício Enhorn. Que incrível, né? Maurício da Gaita, que é outro que tem que conhecer. Maurício Enhorn. Vai ver o que é jazzista. Tá com 80 e quase 89 anos. Vai ver o que ele tá tocando hoje. Então, reuni e falei assim, gente, nós vamos ouvir um disco com acordes que nós nunca ouvimos na vida. Ó, que acordes é? Aí quando eu vejo. O que houve? O que houve aí e tal, né? Aí fica todo mundo louco. Eu digo, eu tenho um plano. Cada um vai levar duas músicas. Eu já escolhi até duas pra cada um, pra ficar mais fácil. Senão vai ficar um brigando. Eu quero essa. Então, cada um leva duas músicas pra casa. Daqui a um mês a gente se encontra e vamos ver o que cada um conseguiu tirar. Ninguém conseguiu tirar inteiro. Sim. Mas os 50% eu acho que a gente tirou. E garanto a vocês uma coisa. A música brasileira cresceu 10 anos. Ela ia levar mais 10 anos pra chegar o ponto X que tá, né? Então, eu te garanto que esse disco é responsável por essa coisa. E hoje você ouvindo esse disco, estamos falando de 1955 pra hoje, né? Vocês vão ver quanta coisa que vocês não sabem nesse disco. É incrível. É incrível. Vale a pena. E foi aí que cada um, sabe, foi tirando o negócio. Cresceu a coisa aí. E a gente gostava muito de jazz. Era o samba canção e o jazz, que a gente ouvia muito o jazz. Foi assim, cara. E daí um mês depois a gente se reuniu. E a maconha é esse acorde aí. Então, sei lá, eu aprendi 500 acordes, né? Cada um aprendeu 500 acordes a mais, né? Vocês não conheciam o Joe Pess ainda não nessa época aí? Não. Logo depois a gente conheceu o Joe Pess, né? É, entendi. Mas o Barney Kess foi mais pra gente do que o Joe Pess. Depois a gente viu que o Joe Pess era mais pra gente. A coisa do Barney Kess era mais importante naquela época, né? Entendi. Depois vieram os outros que a gente vidrava de todos eles. Agora, qual é a primeira música, assim, que... Eu não sei também se você tem essa informação, que o pessoal considera historicamente como Bossa Nova. Você saberia? Ou o primeiro álbum. Eu vou te falar de uma maneira genérica, tá? Porque cada um acha uma coisa, então... Mas eu acho que uma música que significa o transporte do samba, que nós somos pra Bossa Nova, foi chegar de saudade, né? Vai minha tristeza, diz a ela... Porque isso é samba e choro, né? Vai minha tristeza, diz a ela... Não é nem em Bossa Nova, que sem ela, né? Depois faz... Aí é Bossa Nova. Se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Aí você... Eu chamo isso a transição. A primeira parte é em menor. Sabia bem samba e choro, que é o que se tocava também. E aí passa pra Bossa Nova, né? Eu acho que... Eu considero essa música o ponto-chave. Mas você tá falando... Desculpa interromper. Começa menor, né? Tem esse baixo típico de música menor mesmo. Aí você vira uma Bossa Nova. Porque você tá falando que a Bossa Nova começou maior, é isso? Ela começa... Ela era muito mais pra maior do que pra menor. Porque o menor era sempre muito chorada, sabe? Muito. E a gente tinha até músicas assim. Mas a gente gostava mais do... A gente gostava muito mais desses acordes assim. E também a letra muda. Mas se ela... Se ela... Que coisa linda. Que coisa louca. Aí já muda o discurso. Pois há menos peixinhos a nadar no mar. Do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Era moderno, cara. Era... Quebrava com... Sabe? Eu sou infeliz. Porque não sei o quê. Nada. Era brincadeira. Era solto. Então eu considero essa... Apesar que tinha outras músicas que vieram um pouquinho antes dela. Não é como... Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem... O que é isso? Isso é o lobo bobo que chama. Mas de quem era? Ronaldo Bosque e Carlo Lira. Até as mães não sacaram muito a letra. Ah, que bonitinho o lobo jantando, a vózinha jantando que era outra coisa. Estava sem... Um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem... Mas arriscou e logo se estrepou. Um chapéuzinho de maior. Ouviu o bozinha. Não parou. As mães achavam bonitinhas. Sim. Tanto que quando mudou a coisa pra cima, ficou tudo mais feliz. Aí a juventude começou a gostar das coisas da gente. Foi muito... A juventude não tinha essa música. Você perguntou qual era a música. A cidade era o que se ouvia. Principalmente o rock americano. Sim. Naqueles primeiros filmes, né? Mas a primeira música pra juventude foi a Voça Nova. Entendi. Tanto que o público da gente era o quê? Universitário. Você ia nas universidades, os shows que a gente fazia. Pô, tem foto. Posso até te mandar umas fotos. Você fala, que é isso? Caras pendurados na janela, tudo, né? Porque era a primeira música deles. Entendi. Era uma coisa mais da Zona Sul também, né? Muito mais da Zona Sul. Logo depois, a Zona Norte veio trazendo a música. Foi aí o Jovem Guarda. Era um movimento mais roqueiro. Entendi. Mas era a Zona Norte. A Zona Sul era a praia, o mar, né? É porque quando a gente fala assim, qual foi a primeira música da Voça Nova? Porque depois entra o João Gilberto. Você tem a história que é sensacional. Precisa ser contada, né? O João Gilberto. Mas essa música do Tom Jobim, eu não lembro se originalmente ela foi gravada. Tinha violão nela? Quem estava tocando violão? Eram vários caras que mais não tinham batida. Tanto que quando... Aí foi bom você lembrar isso. O primeiro disco que foi feito todo com música do Jobim e Vinícius foi a Elisete Cardoso, a cantora que era famosa e... Sim. Eu tenho que falar que eu não sei, tua geração. Não, fala, por favor. Aí ela resolveu gravar um disco que chama-se Canção do Amor Demais. Que tinha músicas bem choradas assim, mas eram na letra do Vinícius, modernas e tal. E tinha duas músicas nesse disco que o Tom falou assim, falou pro produtor, eu queria botar um outro violonista. Mas, pô, esse cara é muito bom. Não, mas pra essas músicas, essas duas só, eu queria trazer um cara chamado João Gilberto. E ninguém conhece não, mas queria trazer pra fazer o violão dele. As duas músicas eram Chega de Saudade, vai, Minha Tristeza. Outra vez sem amor, outra vez sem amor, outra vez, outra vez vou sofrer, vou falar Até você voltar Então ele precisava de um violão que fizesse isso, só o João fazia. E foi engraçado porque quando o João começou a tacar, ou Chega de Saudade com a Lisete, a Lisete cantando, ainda passando a música. Aí quando ela fazia... Apertada assim, colada assim, ela fazia tudo igual. Apertada assim, colada assim, calada assim. O João falou assim, não é assim não. Aí a Lisete falou, não é assim como. Quem é você? Sabe, já ficou um dia. Ele falou, não, é porque eu conheço essa música bem. Ela falou, também conheço. Como é que é, então? Aí ele fez. Apertada assim, colada assim, calada assim. Braços e beijinho, sabe? Ela falou, então? Apertada assim, colada assim, calada. Ele falou, então fazia assim. Aí o produtor falou para o Tom assim, quem é? Ele falou, não, não. Deixa que eu resolvo isso, não é bom. Não briga com ele. Não quero brigar não, quero gravar com ele. Aí chamou o João para gravar e ele gravou essa música e ele que estoura a música. Ele com o quê? Ele que estoura a música. Ah, entendi. A música estourou com ele, não com a Elisette. Mas ele cantando também, né? Ele cantando. Você lembra qual foi o álbum? Foi o primeiro álbum. Foi o Compacto Simples, chamava, né? O Single, né? Logo depois veio o primeiro álbum dele, O Amor, o Sorriso e a Flor. Que aí ele cantando todas as músicas de Bossa Nova. E você nisso aí? Você estava onde quando essas coisas estavam acontecendo? Eu estava perto. Quer dizer, o João, por exemplo, falou assim. Olha, você precisa conhecer o João. Foi aí que o João bateu na minha casa. Sem eu conhecer. Você tinha quantos anos quando ele bateu na tua casa, você lembra? Tinha uns 18 anos, mais ou menos. Você tinha terminado a escola? Tinha terminado? Não, tinha parado, né? Parou na escola. Não estava, tipo assim, aquele negócio de sair da escola e faculdade. Não tinha muito isso na época, não. Eu ia fazer vestibular para arquitetura. E aí, eu vidrado num cara chamado Antônio Carlos Robinho. Vidrado para conhecer. Puxa. Ele morava por ali, né? Hein? E ele morava por ali, né? Morava perto. Mas aí, o Tom vai na casa de não sei o quê. Lá ia, eu. Primeiro a chegar. E na época a gente tomava Cuba Libre. Que era rum com Coca-Cola. Era bebida. E eu, nervoso, ia tomando aquele negócio. Aí, o pessoal fala. Vou te levar para casa, você está bebom, rapaz. Não é? Não é? Aí, falei. Ih, o Tom chegou logo depois. Pô, sabe? Foi ótimo. Tocou a noite inteira. Passei um ano assim. De repente, é para não conhecer. Meu bem. Mas, eu e Carlinha Leira já tínhamos 20 anos. A gente começou, as meninas todas que tocavam acordeão na época, passaram para o violão. Porque aí, podia levar para a casa do outro, não pesava, não apertava o peito como acordeão. E todas elas queriam aprender violão. E eu e Carlinha falamos assim. Vamos abrir uma escolinha de música, nós aqui. E abrimos um apartamento com dois quartos. E a gente abriu. E todo mundo queria. A gente começou a ganhar dinheiro ali. Aí, um dia, eu estou lá, seis horas da tarde, toca a campainha. A gente se vê o café. A gente abriu a porta. A gente tudo, né? Abriu a porta, estou em Joabim. Não consegui falar. Ele falou, Menescal? Aí, ele olhou e falou assim. Você está ocupado, né? Eu digo, não, não estou, não. Não está nada. Olhei para a menina com a cara. Não quer dizer, não fala nada. Ele falou, mas não está? Não, estou conversando com ela. Entra, entra, entra. Aí, ele falou, é o seguinte, eu vou gravar a trilha, estou marcado para gravar a trilha do filme Orfeu, Orfeu do Carnaval. E o João Gilberto que ia fazer isso, mas ele está gripado, não pode, está com febre. E ele falou que você podia fazer. Eu digo, eu posso, mas não está? Não, não, não me preocupa. E saí com o Tom, fui para o estúdio, gravamos até meia-noite, assim. A mãe de Carnaval, que foi para o filme, você gravou? Estou lá gravando. Quer dizer, o Luiz Bonfá gravou uma parte, mas eu gravei a parte cantada. Gravi as músicas todas do filme, né? Se todos fossem iguais a você, né? Do filme e tal. Aí, eu estou, no final, eu falei assim, muito legal, foi ótimo. Eu digo, mas está, não, beleza, vamos só ali um instantinho. Eu digo, o que é? Vai ali para combinar o teu cachê. Eu digo, eu vou receber um cachê de você? Eu recebi esse cachê. Então, você me chamar para gravar um negócio desse, cara, né? Ele falou, não, não vou receber. Então, me desculpe, mas não vou receber. Ele falou, então, vou o seguinte, vamos jantar? Ele falou, vamos. Aí, fomos para um bar, um restaurante Copacabana, na praia. E ele sentou, a primeira coisa que ele falou, o que você está fazendo na vida, fora música? Eu digo, estou fazendo vestibular para a arquitetura, estou fazendo exame para o Banco do Brasil, porque meu pai disse que é muito garantido, e estou fazendo exame para a Marinha. Também você entra e fica a vida inteira. Ele falou, você não quer ser músico? Eu digo, quero. Então, larga essas bobagens, todas as bobagens. E vai ser músico, cara. Ah, era o que eu precisava. Poxa, cara. Cheguei em casa. Pai, no dia seguinte, pai, eu conheci o Tão Jobim. Ele falou, quem? Mentira, quem não conhecia? É o cara. Ah, e aí? E eu vou ser músico, pai. Vai ser músico como? Tocando, pai. Tocando aonde? Eu não sei, pai. Mas se você não sabe onde vai tocar, como é que você vai ser músico? E ele falou, Roberto, eu não estou entendendo essa coisa, não quero saber desse papo. Vai ser músico? Acabou a mesada, você tem comida e roupa lavada e casa. E foi assim, aí fui ser músico. Nossa, vamos lá, cara. Isso aqui é muito impactante. Então, você conheceu o Tão Jobim, você tinha 20 anos, dezenado 20 anos. E ele me deu muita força. Porque aí eu já estava compondo. E ele fazia um negócio muito interessante. Por exemplo, tem uma música chamada Rio que mora no mar. Sorrio pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores. Ele fala, Pô, Roberto, tirei aquela tua música. Pô, bacana aqui, ó. Rio que... E foi tocando pra mim. Vê se tá certo. Aí tem uma parte que faz... Rio é mar. Não sei o que fazer, não é mar. Aí faz... Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba no instante com qualquer tristeza. Aí ele fazia... Eu acho que eu errei uma nota aqui. Qual? Eu fiz... Por isso é que meu rio... Por isso... Não errou, não. Você acertou a nota. Eu que fiz errada. Não, não quero modificar. Ele... O modo de falar, você faz essa que é melhor. Que eu tinha feito... É mais ou menos a mesma coisa. Por isso é que meu rio... Por isso é que meu rio... Não, Meneuska. Não, não. Não, tô. Desculpa, mas... A nota ficou essa. Mas você não tinha gravado essa música ainda? Não tinha. Ah, entendi. Logo depois... Até ele que fez um arranjo pra o quê? Um cantor chamado Lúcio Alves. Aí ele fez... O arranjo... Aquela nota mesmo? Não, não. É a tua. Que essa aí é Rio... É a sua, a parceria é sua com o Bôscoli. Letra do Bôscoli, né? Mas vamos voltar um pouquinho, porque eu acho que você conheceu o João Gilberto antes, né? Foi antes. Foi antes. O quanto essa história aqui é sensacional. Os meus pais nunca... Meu pai não saía de casa. Ele saía pra trabalhar. Qual era a posição dele? Era engenheiro. Mas ele... Engenheiro mais de estradas, né? Eu conheci a minha mãe numa estrada dessa e tal. Casou e veio morar no Rio, porque o trabalho dele foi pro Rio. E aí ele ficou engenheiro de uma companhia de sal. Então, lá na cidade, no escritório e tal. E ele nunca não saía, não ia cinema, não ia nada. E a gente foi morar na Galeria Menescal, em Copacabana, porque era um tio que construiu a galeria e botou o nome Galeria Menescal, né? E falou... Chico, meu pai, compra o apartamento. Não, compra, vou fazer um negócio muito bom pra você. E comprou lá. Então, eu fiquei ali. O pessoal sempre me perguntava... Pô, você mora... Você é dono da galeria? Eu falei, não, deixa eu falar. Nunca falei que era, mas nunca falei que não era. Aí, meu pai resolveram dar uma festa na vida, que era o 30 anos de casamento. Sabe, o pessoal insistiu. Aí, vamos dar. E eu de terno, gravata, né? Todo mundo de rigor, né? Sem aquela festona. E eu, na porta, recebendo as pessoas e recebendo os presentes, principalmente. Chegava aquela cesta de vinho, de castanhas, não sei o quê. Então, eu chegava sempre com o carregador entregando. Legal, põe aqui, põe aqui. Aí, tocou a campanha, era o João Gilberto. Não sabia, né? Aí, olhei e não vi presente nenhum. Falei, vem cá, o que é isso que é? Ele falou, você tem um violão? Eu digo, tem, mas eu não estou entendendo. O que é que você quer? Eu queria tocar violão. Estou precisando tocar um violão. Eu digo, cara, mas... Sabe o que é? Tem uma festa aqui em casa, mas não dá. Aí, eu abri a porta assim, e apareceu a festa assim. Ele falou, ih, rapaz, é grave, hein? É grave isso aí, né? Mas não tem um violão? Na época, você podia ainda arriscar. Hoje, não pode fazer isso, porque o cara é ato de renda e vai... Mas o cara entrou no violão, estava em cima da minha cama, ele pegou e fez assim. Bim, bom, bim, 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 bom, bom, bim. Com essa batida. Bim, bim, bom, bim, bom. Bim, bom, bim. Aí, eu falei, você é João Gilberto? Que um grupo chamado Trio Erectan tinha mostrado essa música e falou, você precisa conhecer um cara que faz essa música. João Gilberto. Ficou o nome na cara. Que essa batida era até... Então, ninguém fazia. Ninguém fazia. Eu fiquei louco. Ele falou assim, é, sua, mas como é que você sabe? Aí, contei. Ele falou, cara, não dá para a gente ir embora, não? Claro que dá. Toquei a roupa, fui embora, voltei três dias depois, mostrando o João a todo mundo. A Nara, a menina da urca e tal. E aí, foi aí que começou esse movimento com essa batida. E, João, como é que é a batida? É assim. Mas, espera. Não, você está fazendo uma coisa... Mas não tenta fazer isso igualzinho, não. Faz a tua. Não, mas eu quero a tua. Baseia na minha, mas faz a tua. Aí, eu fiz. A minha era ruim. Era tipo... Mas, Masha Rancho. Era assim. Carlinhos Gira já tinha uma boa. Era assim. O Baden tinha uma que eu não sei fazer, mais samba. e o outro tinha... Mas, cada um pegou. Achando que estava fazendo o João Gilberto, ninguém fez. O João falou assim, depende da música a batida. Mas você não pode ter uma batida para... Não. Você faz... Vai, minha tristeza. Isso ia adiantar. Vai, minha tristeza. E diz a ela que sem ela não pode ser. Aí, a gente foi pegando e aí virou a batida da bossa nova que todas as meninas da Zona Sul queriam tocar. Aí, a gente... A menina ficou assim, a gente por cima, assim. Põe a mão aqui. Então, era uma coisa que tirava, tipo assim, que tinha apelo para a juventude, né? Você estava tirando onda ali, né? Mas você disse uma coisa interessante ali no bastidor, que eu queria que você falasse mais, né? Você falou que... É... Que o João Gilberto falou, pô, cara, vocês estão tentando tocar muitos instrumentos aí ao mesmo tempo, né? Foca em tocar o tamborim. Porque eu perguntei como é que ele chegou a essa batida. Ele falou, vocês ficam tocando samba que é tudo... Vocês querem tocar tudo junto? Escolhe um instrumento. Ele falou, escolhe como? O que você escolheu, João? Ele falou, escolhe o tamborim. Taca, 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 taca. E o resto são variações sobre isso, tá? Taca, 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 taca caca. E assim, quer dizer, ele tinha... Ele sempre foi muito mais observador, muito mais sensibilidade mesmo, né? Tranquilo que a gente. Ele gostava mais de pensar em cada coisa. Aí ele falava assim pra mim, você está correndo. Mas a música é corrida Mas chega depois a corrida Mas primeiro você tem que começar devagar Você está fazendo um acorde Mas já está tentando botar o outro Que vem depois Não, faz um por um devagarzinho Outra coisa que ele me corrigiu Que é o que eu fazia assim Eu nem sei fazer mais Sétima maior Essa aqui Com o polegar Aí ele fazia assim No polegar Matei o polegar Mas por que não pode? Muito simples Faz dó maior Muda para sol Você faz e fica assim Agora, põe o dedo aqui Essa mão está toda solta Para que esse dedo? Aí de repente Matei o dedo Então, ele deu muita dica Para a gente, sabe? Ele tinha alguma formação De vilão erudito? Alguma coisa? Nada, nada, nada Inclusive o João Ele começou Antes de Bossa Nova Ele imitava um cantor Da antiga, sabe? Sentimental Eu sou Eu sou demais Ele cantava assim Uma voz alta E aos poucos Ele foi baixando Ele falou O pessoal grita demais Grita Sabe? E hoje O som Se eu quiser um pouquinho Mais de som Eu peço a ele ali Está vendo aquele botão ali Chamado volume? Aumenta ali Em vez de você gritar Sabe? Então ele canta tudo baixo Às vezes os caras falam João, dá para cantar mais alto? Ele falou Não Aumenta aquele botão ali E tem razão A gente passou Dos microfones ruins Para os primeiros Microfones bons Então a voz Era muito melhor captada Ele falou Não precisa gritar Canta baixinho Vai cantando baixinho E ele faz esforço Para ouvir Então ele tinha Essas coisas assim E que Aí a voz alta Ficou muito baixinha Se você ouvir Claro Você vai cantar no show Mas era tudo Né? Era uma vez Um O que? Nas festinhas Era tudo assim Aí o cara Vendo Por quê? Eu falei Porque primeiro Você Você não precisa gritar Para cantar E outra coisa Nesse apartamento De Copacabana Se você cantar alto O cara fala Pô, tem que acordar Amanhã sete horas Para trabalhar Olha aí Batei com a vassoura A gente foi baixando o som Foi baixando Ficou tudo baixinho Então vamos lá Daí onde que surgiu Essa primeira composição Na verdade Que Temos uma composição Que agora Que é interessante Qual que foi a primeira? A primeira Foram duas músicas Que eu fiz Porque O Bosco Que fazia a música Carlinha Lira Toda noite Uma música nova Toda Toda Então a pegada De vocês ali Já estava Já estava profissional Assim Não, ainda não Mas Sabe Estamos levando a sério Mas já tinha Uns cantoras A Laí de Costa Sabe Que é uma cantora Que está hoje Cantando Com seus 90 e poucos anos Cantando E ela Pô Essa música Eu quero gravar Vamos Vai gravar a música Carlinha Lira Ela é mais velha? Ela é mais velha Ela está viva ainda? Está viva Ela é mais velha Que a gente São cinco anos Nossa Aí tinha a própria Silvinha Teles Que morreu Aquela cantora Que eu falei Sim É, morreu Aí gravou a música Do Lira Do outro lado Era a música do Tom Carlinha está com a música Gravada E do outro lado Foi a noite Do Tom Sabe Aí começou O movimento assim Mas E eu não fazia música Foi doido para fazer Mas o Carlinha Era o Bosco Aí um dia E a gente ia para a casa Na Nara Vocês eram super amigos Muito Muito Mas eu era o gravador deles Ficava aprendendo Como é que era O Ronaldo Aprendia a música Para depois a gente tocar Então eu ficava aprendendo Aí um dia O Ronaldo falou assim Ô Carlinha Eu falei para ele Que eu tinha um compromisso Ele falou Não, não Vamos para lá E não veio Me dê um bolo Aí começou O Ronaldo era Aí eu falei Ronaldo Eu tenho uma musiquinha aqui Mostra aí Você ruim Aí era Chamada Jura de pombo Que era o pombo Dizendo assim Não, eu juro Que vou encontrar com você Mas E o pombo Não chegava Enquanto não chegava A pombinha Falei Pô, o pombo não vem Aí o pombo chegou E falou Ai, desculpa Mas o dia estava Tão bonito Que eu vim andando Não vim voando Uma besteira Aí fizemos essa E logo no mesmo dia Fizemos o O tal como é Luluzinha de vermelho Vestidinho Alinhado Luluzinha Essa Luluzinha Luluzinha O Bolinha e Luluzinha Que eram dois personagens Que o pessoal fazia desenho Com o Luluzinha Só namora o Bolinha Porque odeia o quadrado Quando andam seus cachinhos Tem balanço pra chuchu Nasceu bossa É bossa mesmo Bossa nova É com a Luluz Assim, né Mas Luluzinha Triste Porque hoje tudo é bossa Umas bobagens assim Mas essa música Vocês chegaram a gravar? Gravou Qual que é o nome dessa música? É Luluzinha Bossa Nova mesmo, né E a outra era Jura de Pombo, né A Jura de Pombo também Gravou também Gravou também A Lair de Costa gravou uma Tinha outra cantora também Que não vem o nome mais Que gravou também Umas quatro pessoas gravaram E qual era o grau de dificuldade Pra se gravar naquela época? Total Era muito difícil É, mas aí tinha um negócio Por exemplo O Tom ajudou muito O Tom Por exemplo Tinha um cantor Que pra mim era O Deus Que chamava Lúcio Alves Era uma voz Meia da noite A gente assim Sabe aquela voz A minha assim Eu adorava Foi a noite Foi eu Mara Aquela voz Foi de penumbra Aí Um dia O Lúcio Me telefona Pô Eu vidrado Comprava os jesitos Todos dele Lúcio Alves É Calma Pô O Tom me falou Que você tem umas músicas Boas Eu tô escolhendo a música Pro meu long play Você não quer me mostrar Claro que eu quero Você pode ver na minha casa Claro que eu vou Aí foi na casa dele E Ele falou Mostra aí Eu mostrei Essa primeira Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio Eu mostrei Quando acabou Ele falou assim Pô cara Claro que eu vou gravar isso Nossa O Lúcio Alves vai gravar Uma música minha Cara Foi eu fiquei Assim Já era sua Com o bô Escolhi essa aí É Aí ele falou Você tem mais Tenho Não é Dia de lunes Festa de sol E um barquinho Eu vou gravar isso Duas músicas minhas Ele vai gravando disso Resultado Pra pular tudo Ele gravou um disco Todo de música minha Mostra outra Mostra outra Mostra outra Ele foi botando O gravador dele Foi gravar um disco Todo com música Estou Chamada Balançamba O disco Até de uma música Que eu fiz Os músicos se recusaram A gravar Inclusive Alguns músicos De sopro Recusaram No meio da gravação Pularam fora Não vou gravar Essa porcaria Sabe E o Lúcio falou O maestro falou assim Menescal Vai ali Pega o violão E toca pra eles Saberem Essa jogada Qual é Aí eu toquei E os caras Não vou gravar Essa porcaria Levantaram Cinco músicos E foram embora Por que gente? Porque está tudo errado Tudo quebrado Tudo não sei o que E eu escrevi aí Mas está quebrado Mas é tão natural Para mim Para você é natural Mas está quebrado Sabe E os caras foram embora Mas tinha outros Tinha o Jorginho do Sax Que era muito bom Gente Vamos fazer uma coisa Vamos ouvir um pouco O senhor O senhor Eu tinha 20 anos O senhor Por favor Toca pra gente Aqui Aí eu tocando nervoso Então Ok Vamos um pouco Lendo mais um pouco Na jogada dele Vamos pensando E foi sair E gravamos E virou o nome do disco Por que que ela é quebrada? Porque ela é uma mistura Eu não sabia Nem te explicar Mas é uma mistura De quatro por quatro Com três por quatro Então chamava assim É só me ajeitado Fica aparecendo um seis por oito Assim E aí Gavamos E acabou ficando o nome Do disco do cara Então ele para mim Foi da maior importância Tanto que Quando ele falou isso Eu fui para casa Eu tinha a chave de casa Mas Toquei a campanha Para minha mãe abrir Aí veio minha mãe E falou O que que é? Eu trouxe a chave Eu trouxe Mas eu queria que você abrisse Porque eu não estou entendendo Lúcio Alves Ah, o cantor Vai gravar um disso Todo com música minha E você tem música para isso? Você já estava com Com boas Tipo Há quanto tempo Fazendo essas músicas? Aí eu já tinha Quase dois anos Quase dois anos Quase dois anos Mas o Tô Sabe, o Tô me ajudou Lúcio Tudo bem Quando você quiser Música minha Tudo bem Mas tem uns caras aí Tem um menescal Que sempre tem uma música Você vai gostar Sabe, então Para isso Que ano foi isso? Discutar Sessenta e cinco Por aí? Não Foi antes O que é isso? Sessenta e um Sessenta e um É Sessenta e um Por aí Pô, aí Estourou Aí todo mundo Aí todo mundo Pô, Roberto Eu vi umas músicas Tô Você tem música? Não Tenho Aí fazer música Todo dia, né? Mas aí Esse álbum Esse LP Circulou bem Já estourou as músicas Muito bem Como que era a divulgação? Basicamente Eu que era rádio Circulava em TV também Era rádio e TV Você tinha O Lúcio Por exemplo Tinha um programa Tinha uma TV Chamada TV Rio Sabe? Depois acabou Era nacional? Era nacional E aí Tinha um programa lá E eu fui contratado Eu com o meu grupo Meu conjuntinho Fui contratado Para acompanhar Todo mundo na TV Foi o primeiro trabalho Que eu fiz na vida Assim, né? O trabalho mesmo Carteira assinada Carteira assinada E aí o Lúcio Era diretor musical Desse programa Quando ele me conheceu E tudo, né? Me levou pra lá Então a gente começou ali Aí vem um outro músico Aí tinha uma Sônia Delfino Cantora muito boa também Aí veio O Lúcio falou Uma música São músicas Eu sou do mesmo escala Daquele ali Aí fui Sabe? Fui gravando com todo mundo, cara Então nessa época O álbum Ele ia pra rádio Também era nacional também Circulava nacionalmente Então assim Como não tinha Esse filtro hoje Da internet Que você fica sabendo rapidamente Você não tinha uma noção De que a tua música Estava circulando, né? Ninguém, rapaz Aí comecei a ouvir Música minha Porque eu não sabia O que o cara tinha gravado Sabe? Aí direto com o editor, né? Tanto que quando eu gravei O Barquinho Com o Maísa Que foi a primeira que gravou Em 1960 1962 Ela me chamou Pra produzir E tal Levaram ela pra ouvir Olha, tem uma turma aí De uma moça nova Ela foi E ela meio vidrada No Bosco Sabe assim Bosco fazendo charmes E tal E ela Pô, mostra aí as músicas Quero ver e tal Aí ela falou Vou gravar isso aqui Vou gravar também o outro Vou gravar essa doleira A gente mostrando E aí o Ronaldo falou Pô, Maísa Mas você é a cantora principal do Brasil A mais famosa do Brasil Com certa canção Não é perigoso você gravar tudo Eu não quero saber se é perigoso ou não Ela era danada Eu vou gravar E o seguinte Quero que você produza Eu digo Eu nunca produzi o disco Quero que você produza Tô gostando das dicas que você dá Então o meu primeiro disco que produzi Foi com ela E... 61 62 E aí o disco foi lançado Ia ser lançado na Argentina E eles contrataram a gente Pra fazer o lançamento lá E fazer um mês Dom Boate lá Tá Então nós fomos Lançamos lá A Bossa Nova Né Com ela E quando nós voltamos Viemos direto por São Paulo E ia fazer um programa de televisão Onde a Maísa lançava Que ela não fez o lançamento aqui Porque foi direto pra lá Aí quando Tocou, cantou o barquinho O cara da televisão Falou assim Pô, tem uma gravação Deixa eu botar aqui pra você ver Paulinho Nogueira Que é um violonista Muito bom de São Paulo Gravou o barquinho Gravou Solano Eu disse Pô, que barquinho Eu não sabia Aí depois o cara Tem uma gravação De um cara Peri Ribeiro Eu disse Conhece o Peri Gravou o barquinho Então você vê Eu nem sabia Até o Peri Peri é um grande cantor Mas tinha umas coisas assim Que eu não gostava mais Dia de luz Festa de sol Por que que dia é festal? Porque a música Eu digo Mas dá pra fazer Dia de luz Festa de sol Festa de sol Ao invés de festa de sol Aí comecei Essa é a minha preocupação Com o som das palavras Ok que a música Às vezes Tá, tá, tá Mas pode Tá, tá, tá Tá, tá, tá E foi assim Aí o pessoal começou A gravar muita música A minha graça Minha do Lyra O Lyra então Que tem de sucesso Por aí, cara E essas linhas cromáticas Por que que vocês começaram? Tem bastante linhas Essas linhas cromáticas De onde que veio isso? Isso na verdade Essa música Não sei se você sabe a história Não Você é de Cabo Frio, né Eu subimos hoje assim E eu sou muito De Cabo Frio Passei grande parte Da minha vida Em Cabo Frio Todo fim de semana Como eu te falei Confesso Foi um predador Matei os peixes Todos daquela região E a gente ia pra lá E fazia música lá E um dia O Bosco falava assim Pô, você só mostra A foto da gente De você com os peixes Um lugar espetacular E nunca leva a gente Não leva porque vocês bebem Vocês acordam tarde Minha pescaria é séria Vai cedo Um dia Um dia Aí eu marquei um barco lá E levei Na Aralhão Levei Tamba Trio Que era um conjunto Mais famoso Na época Levei o Bosco Levei mais Minha mulher Que era namorada Na época Fomos seis pessoas assim E fomos pra fora Da Ilha do Cabo Passamos pelo Boquerão Ali, né Na Aralhão E fomos pra fora E eu falei assim Sete horas da manhã A gente sai Sete horas Tava todo mundo lá Certinho e tal Porque a gente dormiu No mesmo lugar também Aí eu falei Vocês fazem o seguinte Vamos procurar um sanduíche Nada de almoço não Sanduíche E uns guaranás Assim Dá pra gente ir lá Para um santinho e tal E eu vou ficar aqui Armando Botando óleo no barco Botando assim E eles vieram Com uma garrafa Com um cachotinho De guaraná Um cachotinho E fomos indo Eu fui No meio do caminho Eu já olhei os guaranás Tudo com rolha Porque pra abrir É difícil Nada Era tudo com rum Tirando o guaraná Botaram rum Nada Eles querem ver Aí chegou três horas da tarde Você que sabe Aquele vento de Cabo Frio Que as árvores Nascem assim Do leste Aí paramos o barco Que por fora da ilha Não caiu Cem metros de profundidade Então Não tinha apoio Tu não dava Não, para ali Desliga Vamos comendo Toma um ronzinho Ali Quando foi pegar o barco Quatro horas da tarde Não pegava E o pessoal Pô De calma Tá tudo sem Mas não tava não Ali a rota dos navios Que vem do Nordeste E a gente não tinha Luz no barco Aquele barco abertão Que você conhece Os pescadores Tá doido Aí Tá chegando Cinco horas da tarde E já Acabou a bateria do barco Eu já tava na manivela Taca 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 E eu comecei a brincar Em cima do motor Pra desanuviar o pessoal Pô, mas Não, vai pegar Ok Chegou seis horas da tarde Viu a embarcação da Bahia E a gente Com o remo Com as roupas Vieram e deram a canola Pra gente amarrar na corda Aí a gente Brincamos Aí o Ronaldo O barquinho vai A tardinha cai Só isso Chegou na casa da Nara No dia seguinte Já Já que no Rio já É Ia no Rio Tomando um esquinho Do pai dela Escondido e tal Aí o Ronaldo falou assim Como era aquela coisa Do motor Do barulho Ah, Ronaldo Não me lembro Que você fazia Um swing bom, cara Eu digo Ronaldo Tenta lembrar Que era muito bom Aí Taca 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 Morria Aí eu fiz Olha Não sei se foi exatamente Taca 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 O barquinho Vai A tardinha cai Então esse Taca Taca Virou dia de luz Frasta de sol E um barquinho De lisa Nada Cedo Virou assim E a gente fez de brincadeira É a música da gente Que mais Pegava a volta Isso aí Realmente Me surpreendeu Não fazer a mínima ideia Mas eu estava falando Que já foi gravado Mais de duas mil vezes Está com cerca de Três mil gravações Diferentes No mundo Essa é a mais gravada Essa é a mais gravada No real book Está escrito lá Little Boat É verdade Tem gravado Eu te contei Tem uma Coreana Que gravou Tão bonitinho Fala aí Canta aí Ela fala assim Dia de urus Urus né Porque o L pelo E Dia de urus Festa de sol E um barquinho A de ririza Numa silvação do mar Tudo é velão Ah rapaz Velão É tão mais bonito Que verão Verão Tudo é verão Tudo é velão Joguei no chão Cara Conheço Ela já chegou a gravar Ela gravou Minha avó Nação disso Eu gravou até outra música Uma música do Tom Que é uma Foi a noite E aí Nossas músicas Foram gravadas No exterior Muito mais Que no Brasil Não tem dúvida Japão Rapaz Eu sou rei Lá no Japão Vamos voltar lá Para 60 e pouco Nessa época que você O Lúcio gravou O teu álbum inteiro Como que financeiramente Estava ficando a sua vida Tinha retorno financeiro já? Não Na época Você tinha duas coisas Você tinha o pessoal Que tomava conta Vou chamar Uma do Sama Canção Que era de diretores Das arrecadadoras Das companhias Todas Bassem Sadembras Aqueles nomes Assim E todos eles E era tudo No lápis Papel Houve aqui Você tem um dinheirinho Aqui Você tem 600 reais Aqui Que bacana Que bom E pronto Como é que é? 600 reais de que? Ninguém sabia E todos eles Quando a gente começou A entrar Eles tinham um negócio Chamado Música Música Prêmio Que ganhava Até um dinheirinho Então era a música Mais tocada No mês Era a música Eu tenho Eram 10 Aí a gente começou Já pegar uns 30% Dessa coisa 30% Era música nossa Aí eles começaram A ficar muito Chateados com a gente Começaram a bocatar A gente Pô, esse cara Não é bom estar Na sociedade Aqui não Porque não tem nada A ver com o que a gente faz E ficou um negócio Meio assim Tanto que quando a gente Foi pra Nova York Cantar no Cane Ron Que a gente Foi lançar a Bossa Nova Lá fora A gente não sabia Nada Eu até falei pro cara Cara, eu não vou poder ir Que eu tenho uma pescaria Marcada em Cabo Frio O cara falou Mas é o lançamento Da Bossa Nova Ele disse Mas eu marquei um barco Como é que eu vou fazer? E o Tom que me telefonou Falou Menesca Claro que você vai É o Brasil, rapaz É o Brasil que tá indo pra fora E foi, né? E quando nós voltamos Eu fui o primeiro a voltar Porque abriu o mundo Luiz Bonfá, por exemplo Falou assim Bicho, eu não quero saber de você Porque tinha muita Ah, eu não vou fazer isso Ah, eu não quero isso Eu quero tudo, tá? Se você não quer, eu faço Eu quero As oportunidades Tanto eu voltei sozinho Porque eu ia casar Tá marcado o casamento Que ano foi isso? Isso foi em 1962 Você já ouviu essa gravação? Dessa Ouvir Ouvir Cinco anos depois Porque eu me recusava a ouvir Que eu fui obrigado a cantar Eu não cantava Aliás, eu não canto É que tem no YouTube Eu sei Mas a gravação não tinha essas coisas E eu falei Eu me recuso Porque quando eu falei assim Cara, eu não vou poder cantar Eu não vou poder tocar Porque o Sérgio Mendes Que ficou de tocar comigo Disse que não tem tempo Porque o americano tal Vai gravar com ele Vai não sei o que Ele vai fazendo show Eu disse Pô, mas Sérgio Eu Cara, não vai dar tempo Sabe? Eu tenho que fazer tantos arranjos Aí eu falei pro produtor Cara, eu não vou poder Porque vocês não estavam levando Muito a sério a parada então Assim Vocês não estavam levando Muito a sério o Carnegie Hall Não sabia nada Não sabia nem o que era o Carnegie Hall Não sabia que era um teatro Não sabia nada Bom, aí quando eu fui lá Era o ensaio Falei Cara, que tamanho é esse? São três mil pessoas E tal Aí eu falei Olha O Sérgio Mendes Que é o produtor Falou assim E aí? E aí eu não vou poder tocar Porque eu não sou cantor Ele falou Não, você canta muito bem Eu disse Não, como é que eu canto bem? Eu ouvi uma vez Uma gravação Eu nunca gravei Não, mas eu vi uma coisa Você canta muito bem Me obrigou a cantar Pô, avião Hotel Tá, mas você tá Aqui é doze dias Comida e tudo E vai embora não canta? Então eu estreei Cantando o Carneal Ninguém no mundo Estreiu cantando o Carneal Ninguém Aí eu cantei Marquinho, inclusive Errei a letra Mentira, sério? Mas o pessoal não conhecia a letra Quem que tava no dia lá? Você, Nara Não, Nara não tava Ah, não tava? Tava o Lira Tom Jobim Vinícius Moraes Vinícius não João Gilberto Sérgio Mendes Que tava começando Oscar Cássio Neves Que era Os irmãos também Que deu um grupo Instrumental muito bom Que tinha muita música boa deles Tinha uns Oito Assim Tá E uns bicos também Que foram Posso falar aqui agora Que compraram passagem E foram Quem? Silão Ah, não pode falar não? Uns quatro artistas Que foram Parecendo Porra, deixa a gente cantar também A gente comprou passagem A gente tá pagando hotel e tudo E cantaram Tentaram e cantaram Cantaram Mas tudo bem Mas eu vim Eu vim antes Porque eu tinha o casamento marcado Eu falei Tem que ir, Tom Tem que ir Pô, mas gente Tem show aí pra fazer Aí emendando o show no outro Eu digo Eu tenho que ir Mas também Vou tirar uma onda Vou chegar primeiro lá Aí Os caras falaram assim Olha, você vai chegar Vai ter uma entrevista coletiva No aeroporto A imprensa inteira Tarde Oba Aí cheguei Meu velão Senta aí Tá Trinta caras Assim, né Primeira pergunta Por que o fracasso do Carnival? Eu não tô entendendo Por que esse fracasso Que vocês fizeram no Carnival? Eu digo Fracasso como? Fracasso Não foi um fracasso? Eu digo Cara Nós botamos três mil pessoas Aplaudindo de pé A gente não conseguia parar O que é isso? A revista Cruzeiro Que era a revista famosa Seis páginas O fracasso do Carnival É Pô Eu digo Cara Aí começou Pô Vocês tinham que ter responsabilidade O Brasil Aí mostrar as fotos Nenhuma foto do Carnival Fotos de shows da gente E tal, né Essas fotos não são de lá Como é que não são de lá? Ó aqui Você de terra Você de não sei o que E tal Então o Cruzeiro Que era Era Dirigido por um cara Chamado Davi Nassel Grande compositor de sucesso Ele era o Diretor do Cruzeiro Da revista Cruzeiro E ele era diretor Da Sociedade Autoral Na UBC Aí ele detestava O Vossa Nova E fez uma reportagem toda O fracasso do Carnival E ficou como O fracasso do Carnival Mas nesse dia mesmo Tinha um cara chamado Ricardo Amaral Que tinha um programa conhecido É o do Canecão? É Aí o Ricardo falou assim Roberto Você vai hoje Para São Paulo Comigo Não posso Estou chegando agora de manhã Minha mulher Eu vou casar daqui a uma semana Você vai hoje Para São Paulo Para mim Meu programa Ele tinha um programa Televisão Te leva em casa Levou Peguei a roupa Fui para São Paulo Aí tinha três repórter Também no programa Pô Como é que vocês fazem Como é que Irresponsabilidade Eu de cara Aí eu olhei para o Ricardo Pô Como é que você me põe Numa dessa Assim Ele falou Não Peraí Ok Vocês perguntaram tudo Pô Perguntaram Mas ele não Não tem nem o que responder O Ricardo falou assim Veio junto No avião dele Veio um filmezinho Super 8 do Carnival Vou passar aqui Isso Aí aparece A última cena Bonita Que a gente Filmava Das costas da gente Para o público Todo em pé 3 mil pessoas 3 mil pessoas Aplaudindo E não parava de aplaudir Aí eu olhei para os caras E aí agora Pô Mas espera aí Mas isso foi Só no final Digo Não Passa mais um pedacinho Aí passamos Pô Mas As notícias Que a gente teve aqui Aí cresci Aí cresci Mas mesmo assim Esse filme Sumiu Quase 30 anos Sumiu Aí a TV Cultura Achou esse filme Ou conseguiu Achar Sumiram com o filme E passou Aí foi uma glória Da gente E os 30 anos depois Mas então ficou Então marcado Como um fracasso Muita gente Até hoje Na reportagem Pô Mas foi Uma esculimbação Gente Não sabia disso não Que doideira Tinha 15 microfones Na frente Tinha porque As rádios e as televisões Todas Estavam gravando o negócio Ah Porque falaram que Era uma bagunça De microfone Não sei o que Alguém Botou essa coisa E foi assim Mas aí Depois desmanchou Esse negócio Mas até hoje Tem gente que Tinha um cara aqui Chamado Tinhorão Que é o cara Que contra a bossa nova Mas de botar O pessoal fala Que ele fala Foi muito mal o Tom Jobim Foi mal de tudo Aí foi Tom Jobim Aquele cara Que tem um apelido americano Sabe Tom Tom Jobim Tal de Tom Jobim Faz uma musiquinha Assim Não sei o que O cara esculimbava a gente O tempo todo Mas tivemos Muita gente Muita gente mesmo Compra O movimento Por que? A gente começou Aí pegar o dinheirinho Aqui da gente Aí incomodou Aí começou Dá pra viver legal E nessa época O Tom Jobim Já foi ficar em Nova York Ele ficou Ficou lá Depois ele voltou E arrumou as coisas dele Que os caras falaram Você tem que ver Então Por causa das letras Estão fazendo letra De futebol Pelé E não sei o que Vem aqui Aí ele passou Ele falou Vou lá Passar um mês Passou acho que Cinco, seis anos Seguido É Ficou em Nova York Ali no coração Com os editores Consertando as letras Tanto que tinha um repórter Que era da Manchete Que tinha 20 anos de idade Quando ele foi Para os Estados Unidos Pegou ele no aeroporto Porto Você vai no aeroporto Mas disse que você não gosta De Nova York Não Vou lá para ver O negócio da letra Mas não Não vou ficar lá não Aí passou Dez anos Na Nova York Quando ele veio O cara está com 30 anos E soube que ele vinha Foi lá Tom se lembra de mim Não Aquele Ah me lembro Mas aquela é um garoto É Eu estou com 30 anos agora E aí Nova York é bom Estados Unidos é bom Estados Unidos é muito bom Mas é uma merda E o Brasil O Brasil é uma merda Mas é muito bom Perfeito Aí voltou E nessa época Que Tom Jubin ficou lá Eu acho que foi ali Que saiu o álbum Com o Frank Sinatra Foi Ali ele fez todas aquelas coisas Foi muito bom Ele ter ficado lá É porque esse álbum Com o Frank Sinatra Que realmente assim Eu acredito eu Que foi quando A Bossa Nova Virou um fenômeno mundial Mesmo Foi o que? 67 mais ou menos? Não foi antes Um pouquinho Em 62 Isso deve ter sido Foi engraçado Porque esse álbum Na verdade Foi junto Da ida dele novamente Para esses tal Dez anos que ele passou Entendeu? Ele foi Porque ele ia Ele queria ficar no bar Ali de Ipanema O Veloso Que é Garota de Ipanema Ele ficava lá É o negócio dele Aí Vem o garçom E falou assim Tem um telefone Para o senhor Mas não entendi O que ele falou Mas pergunta o que é Sinatra Sinatra Ele falou Sinatra Aí a turma Sinatra Está ligando para você Aí ele foi lá Atender E quando voltou A turma falou Que aí Ele falou Sinatra E era o Sinatra Ele falava em inglês Na época Ele falava em inglês E era o Sinatra Já chamando Pô Eu soube que você Vem para cá E tudo Eu quero fazer Um negócio com você Quero que você participe Do programa Junto comigo Então ele já chegou Com essa aí Consertando as letras E todo mundo Gravando ele Foi muito bem Ele largar tudo E ir para lá Claro Eu não tive essa coragem Eu disse Não, eu quero Cabo Frio Ah, é Não, mas assim Até hoje Esse álbum No Tom Jobim Com o Sinatra É um marco Assim, né Até hoje Eu ouço aquilo Ele é tão bonito Essa coisa Da força Que o cara Que era o maior sucesso No mundo O Sinatra Era o maior sucesso No mundo Aí de repente Faz um álbum Botando músicas Do Jobim E cantando Junto com ele Não, eu falo Você que está cantando Eu digo Pô, eu não sou cantor Não, vai cantar E toca violão Ele fala Não, eu toco um pouco Mas não é uma coisa de piano Não, mas eu quero você ali comigo Ele toca, né E canta Muito bonito Muito bonito É Esse Real Book Que é o livro Que a gente usa Como referência de temas Tem mais música Do Tom Jobim Do que do Miles Davis Olha aí Ele é o autor Que tem mais música No livro É É um livro de jazz Você sabe que A última vez Que eu estive com o Jobim O César Maia Que era prefeito Do Rio de Janeiro Chamou a gente Para reunião Aí chegamos lá Tinha Ronaldo Bosco Do Tom Jobim Zé Kett Do samba E tinham umas oito pessoas Assim E a gente não sabia direito O que era E ele falou assim Eu chamei vocês Porque todos vocês Fizeram música Do Rio de Janeiro Então eu queria fazer Um show Do Rio de Janeiro Com todas as músicas Do Rio de Janeiro Sabe São umas vinte músicas Do Rio de Janeiro Que tem Um fala de Copacabana Outra do Caminhar Arpoador E tal E aí Pô bacana Vamos fazer Vamos não sei o que Aquela empolgação E quando a gente saiu Acabou não havendo Aí ele falou assim Eu quero dar uma casa Chamada Casa da Bossa Nova Para vocês Que é onde É em frente hoje Onde é o Barra Shop Tinha uma casa Da prefeitura Ele queria dar Para a gente E aí todo mundo Pô bacana Vamos não sei o que E tal E o Tom calado Aí o César Mais virou Para o Tom Pô você apoia Claro Desde que eu não tenha Que fazer nada Porque você não Vai ficar lá E tal Mas aí Saímos juntos E eu falei Tom Eu tenho uma coisa Para te dizer Assim que eu Fico envergonhado Até de te dizer isso Mas eu soube Que você Há tantos anos Me leva Você É o compositor Mais executado No mundo Ele falou É Eu sei disso Eu ganho Um prêmio com isso Pô mas há cinco anos Que você é o compositor Mais executado No mundo Só Você é o segundo Compositor Mais executado No mundo Ele falou É Na frente de você Nesses cinco anos Só tem os Beatles Ele falou Mas eles são quatro Ele tem razão Era quatro Quer dizer Quatro fazendo música Ou três pelo menos Eu não sabia Desse número dele não É Ele era o segundo Compositor Mais executado No mundo Durante anos e anos Impressionante Eu fiquei sabendo Que Só de Royalty Parece que O Grande do Ipanema Rendia seis milhões de dólares Por ano Alguma coisa assim Eu falei Nossa Depois de tantos anos Depois de sessenta anos A música Ela continua sendo Muito executada Mas vamos lá Vamos voltar Em sessenta e pouco Como que você Estava vivendo de música Então Como que era Naquela época Estava vivendo Você estava começando A pingar um dinheiro Que vinha das composições Porque hoje em dia Isso é tudo Muito mais organizado É Está tudo ali Até os compositores Tinha muito Eu tenho um selo também O cara fala assim Pô cara Eu vi lá Estava vendo 0,0006% Então Pô Sabe Pô Então não ganha nada Pera De quantas músicas Quanto no mundo inteiro Quanto não sei o que Mas zero Soma tudo É Ali dá um dinheirinho bacana Porque é isso O mundo inteiro Está tocando Está tocando E isso tem que ser Dividido por todo mundo Então os valores São baixos Aparentemente Mas se você é um Bom compositor Com muita obra Você vai somando Essa coisa toda Mas com o streaming Mas com o streaming agora Isso piorou Não piorou não 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 Contraio É porque a galera Reclama muito Dos streaming Todo mundo reclama Mas o que acontece Você olhar para Seis anos atrás Aí realmente você tinha Porque você pegava Vou falar aqui Exemplo Youtube da vida Você fala Ele fala assim Pô mas vocês querem cobrar A gente está divulgando A música de vocês Não Vocês não estão divulgando Vocês estão tocando Nossa música E vendendo a nossa Em função disso Não Mas Então chegaram Então 10% Ok Hoje já está em 30 Nem sei o cada um Mas um está 20 25 Outro está 30 Outro está 40 Cada Dois anos A gente Vai chegar a 50 Que acho que é um Rode bacana Para todo mundo Ganhar bem Mas todo mundo Tinha essa Pô mas Eu estou tocando A música de vocês lá Se eu não tocasse Ninguém sabia Isso tem uma Coisa distorcida Sim Ok então Nós não vamos Aprovar mais música Nenhuma nossa Mas espera aí A gente faz a programação Como É porque o Spotify Eu até ouvi o documentário Chegou a ver o documentário Não Não vi nada Tem na Netflix Que eles No início falavam Ó cara A música de vocês Está sendo pirateada De graça A gente ainda está te dando O 0,0006 Então é melhor do que nada Mas eu digo assim Que está pior Comparado à época dos álbuns Quando vocês vendiam Está pior Está não? Está pior Foi pior Quando eles estavam Querendo pagar 5% 10% Mas agora Com 30% Mas 30% é o YouTube Não Não Vem todos eles Todos eles estão Todos eles estão chegando Todos eles Inclusive o Spotify Deezer Todos eles Todos eles estão vindo Então já está uma receita Bonitinha Mas pode ser Pode ser não A lógica É muito maior Que você chega A uns 50% Já se calculou Não é chute não Calculou que 50% É justo Para você Autor É justo Para o cantor E é justo Para o cara Que está Tocando Tua música Divulgando Tua música Então isso está Se ajeitando Eu acho que mais Dois anos No máximo Um ano e pouco Está bacaninha Está bem bacaninha Agora no começo Era duro Eu tinha que Eu fazia o que Eu optei por fazer Várias coisas Eu fui produtor Eu tinha meu grupo Que tocava em festa Tocava festa de aniversário Casamento Eu compunha E se você está falando Lá da década Eu compunha Eu fazia arranjo Aí me dediquei muito Estudei com o Maestro Guerra da Peixe Fazia muito arranjo Para os discos Faço até hoje Então eu fiquei Está ruim isso aqui Mas está bom o arranjo Está ruim o arranjo Está bom a festinha Então eu fui Me defendendo legal Mas essa época De decomposição Você com o Bôscoli Durou um tempo ali Que teve muita Vocês fizeram muita coisa Depois deu uma esfriada Não Eu dei uma esfriada Porque eu fui Eu fui convidado Para ser diretor artista Da gravadora Poligrã Que hoje é universal Isso foi em que ano? Foi em 1970 Ah então Então até mais ou menos 70 Você estava direto compondo Direto compondo Então Aí eu presidi De 60 66 para 70 Eu montei um grupo Com a Elis Regina E saímos pelo mundo Tocando pelo mundo todo Qual era o nome do grupo? Era Elis Regina É mesmo grupo Elis Regina como? E foi maravilha A gente E gravamos O mundo inteiro E tal Aí Quanto tempo vocês ficaram com a Elis? Quanto tempo você ficou com a Elis? Quatro anos Quatro anos Aí um dia eu falei Elis Deixa eu conversar com você Elis era muito explosivo Eu peguei um momento Eu deixei Na verdade Tocando com você Eu estou deixando Minha coisa de lado Cadê meu grupo? Não tem mais meu grupo Mas você tem um grupo Que toca com a gente Mas é um grupo teu Eu fazendo mais Tocando as músicas Dos outros o tempo todo Pouca coisa minha Mas eu gravei As músicas Não bacana Mas estou deixando Sabe A composição não é meu negócio primeiro Não estou fazendo Faço arranjo para você Mas não faço para os outros E eu estava querendo parar Você vai fazer isso comigo Calma, calma, calma Estou pensando Aí vamos fazer uma transação disso Sabe A transição Tranquila Aí convenci Ela falou Fica quatro meses comigo Você monta Monta E falei para o presidente Da Poligam Que era André Medani Que para mim É o cara mais importante Da indústria Do Brasil todo É o cara que mudou A música do Brasil Apostou no Jovem Até então era Não vou citar nome Mas era os caras Laura Boemi Aí apostou Na nova música brasileira Bossa nova Mas na Jovem Guarda Na MPB Movimento tropicalista E aí E a gente saía Todo sábado Que não tinha show A gente andava na praia E aqui Putz, cara Máximo está estourando aqui Ih, na Europa E tal Aí eu falei André Eu tenho uma coisa A Elisa era da Poligam Que era a gravadora dele Eu falei Eu combinei com a Elisa Eu vou largar ela Pô, Beto Não faz isso Cara Elisa é tão complicada E você traz tudo certinho Já traz as músicas certas Mas André Eu tenho que fazer minha vida Pô, não faça E ficou Aí teve uma hora assim Tá certo Tá combinado com a Elisa Então eu quero você Na Poligam É? Pra ele fazer o que? Quero você como diretor artista Cara, eu não sei o que que é Três meses Você tá Eu faço um curso Pra você E você em três meses Tá Aí larguei tudo E fui ser diretor artista Na Poligam Na época que começou a estourar A música popular brasileira MPB Então Elisa que vendia 15 mil Passou a vender 200 mil Chico que vendia 30 Passou a vender 400 mil Todos eles E eu ali De produtor dessa coisa Então o pessoal falou Pô, você fez Não fui eu Foi a época que eu peguei Eu tava ali Na época certa Você é muito doido Mas fiquei 15 anos assim E aí deixei minhas coisas Pra trás Não tinha violão 15 anos sem violão Não sei que fim levou Eu tenho a impressão Que meu filho Vendeu meu violão Pra comprar um contrabaixo Pra ele Nunca me falou não Mas eu desconfio Então E eu não achava justo Eu compositor Do lado dessa artista toda Olha a minha música aqui E o cara gravar Porque era minha Ou porque ele gostava da música Sabe? Não Parei Não faço música Então Vou gravar a música Dos outros Mas qual era o seu papel Ali como diretor artístico O que você fazia especificamente? Eu tinha que botar Um disco de cada um por ano Um logo Play de cada um por ano E tratar da carreira dele Da divulgação dele De tudo Sabe? Eu tenho É o que eu te falava Eu tinha Os artistas Mais suaves Como o Gilberto G Mas tinha os loucos Como o Jaúl Seixa Não vou aceitar outros não Mas que Me dava muito mais trabalho Do que Do que alegria A Elis estava O teu guarda-chuva também A Elis estava Do meu lado Bacana Ela era explosiva Era tudo Mas era uma profissional Você lembra dela chegando No Rio Você lembra dela Chegando no Rio de Janeiro A Elis? Me lembro Me lembro Porque tinha um programa Essas coisas que tem Na televisão Escolinha do professor Não sei o que Não tem Eu estava em casa Sábado Esperando o telefonema Vendo televisão Vi escolinha do professor Não sei o que Aí apareceu O tal trio Irak Tan Que eu conhecia E eles faziam Cada um fazia um aluno ali Aí de repente Um cara fala Ah, mas ninguém sabe Cantar essa música Aí a moça fala Eu sei E levantou Eu disse O que é isso? O que é isso? Por que essa mulher? E tal E tal Aí saí procurando Foi espontâneo mesmo Na televisão Ou era Não Alguém chamou ela Você canta Vamos lá fazer papel De um Ah, tá De um aluninho Ah, entendi Aí eu descobri quem era Elis Regina vindo do sul Uma semana depois Eu estava com ela Conversando E tal E ficamos amigos E depois eu fui Para a gravadora E fui diretor Artista dela Entendi Entendi Mas quem O que você pode contar De peculiar Dessa fase aí Olha Eu posso contar tudo Por exemplo Elis Regina Não é possível Elis Regina Vender 15 mil Não pode Não pode Isso é para estar vendendo 200, 300, 400 mil Então Eles vão procurar Mas procurar o que? Não sei Vamos ver um pouquinho Esses dois últimos dias Vamos ver o que podia ser O que podia ser diferente Então você vai produzir meu disco Eu digo Tá, então Vamos procurar a música Procurar o que? Eu já sei o que eu vou gravar Eu quero duas do Tom Duas do Chico Duas do Caetano Duas do Do Que era? Do Milton Duas do Do Gil Eu digo Pô, bacana Cadê as músicas? Não, não tem não Mas eu quero tudo inédito deles Eu digo Eles não é bem assim não Porque eles todos Estão estouradíssimos Todo mundo procurando Então Tudo que Fez uma música inédita Já pegaram Já pegaram Ela não era estouradaça ainda não? Não Ela já Entendia 15 mil Mas ela já era marrentinha Mas era? Não E era televisão Era fazer aqueles programas Você chegou a ver o filme dela? Vi Aquilo ali Era mais ou menos aquilo mesmo? Muito aquilo ali Aí eu falei assim Elis Você não vai conseguir isso não Ok Eles estão pensando Eu vou telefonar Para telefonar E eu não tenho Elis Eu não tenho nenhuma nova Aí o Gil Eu queria Eu te daria Mas o Tom Eu não tenho Eles estão pensando Que eles são Eles Eu digo Calma Elis Eles não estão pensando nada Eles estão estourados Apagando incêndio você Então eu não posso gravar Pode De quem? Calma Deixa eu procurar Aonde? Não sei Elis Eu recebo Todo dia Eu recebo Eu recebo Dez fitinhas Cassete Deixa eu Tá Então você vê Eu não quero saber não Depois Aí foi Quase um mês Separei Esse cara aqui Faga né Deixa eu ver quem é ele É um cara assim É o João Bosco Ninguém era Ninguém tinha gravado Ninguém tinha gravado Ninguém tinha gravado Aí eu montei o repertório Elis Vamos ouvir Vamos lá Quem é esse cara? Não importa Elis Ouve a música Sim, mas eu quero saber quem é Depois A gente vai ver Essa música Desse cara é boa É um clipe Legal João Bosco Boa Essa música Bala com bala Essa daqui Boa Mas quem é isso? Eu depois Eu não conheço eles ainda Só quero saber Se você vai Aí fizemos Repertório e tal Toda ela provou Tudinho Tudinho Só quero gravar Uma música da antiga Que é muito Minha história Música de 100 anos Ela falou Mas é Claro pô Vai gravar É boa Aí Faltava a música Do Tom Não tinha A música Eu queria botar Uma do Tom Falei Tom Eu precisava Conversar com você Ele falou Meninasco Não tem música não Putz Eu teria O prazer De aprender Mas posso ir na tua casa Vem aqui De repente Uma música antiga Que não gravei Aí quando cheguei lá Eu comi o gravadorzinho Tá certo Aí ele estava com uma moça Que cantava No Barro Lago Barro Lagoa Barro Lagoa não Chico's Bar Que era um bar conhecido De uma moça Ela cantava lá Não vou nem falar o nome dela Que eu fiz Sacanagem grande com ela Aí Então falou Meninasco Dá pra você esperar um pouco Tá eu cheguei antes Senta aí Aí ele passando É pau É pedra É o fim do caminho Meu Deus do céu Liguei o gravador E passava com ela Passava Ela falou Tom Agora é legal Já estou com ela gravada aqui Eu vou lá pro Pro Chico's Bar Que eu vou ensaiar ela com a turma A negão Boa Meninasco Tom Eu não quero saber Eu não quero saber Eu vou gravar essa música Meninasco Você viu Dando a música pra ela Diz que eu roubei Roubei Que eu tava ali Ela viu E foi assim E fui pegar a música Que isso Sério cara Que essa história é mesmo Essa música estourou com ela Aí gravou o disco Aí tinha música Ficou arrepiado novamente Eu me arrepio com essas coisas Aí pedi música Eu chego Ele falou Não tenho Aí falei pro Francis Francis Fazer música com o Chico Francis falou Eu tenho Mas não são As melhores Mas manda Aí mandou a fita Eu fui vindo com a Elis Aí eu xingava os caras Para mim eles não me dão Manda essas músicas aqui E fomos conversando A fita acabou Continuando rodando Com nada Com a gente conversando Sobre a música Daqui a pouco Começa uma música Quando olhasse bem Nos olhos meus Esse olhar Ele é Deus Por que que é isso? Aí começou Cantando a letra E tal Aí chega uma parte em diante Começa o Francis Só piano e vai Francis Tô aqui com a Elis Aí gostou das músicas É gostão Mas não é o que a gente queria Pro disco Mas é o que eu tenho Eu digo Agora tem o seguinte A música A fita foi passando E de repente entrou uma música Que música? Quando olhasse bem Ah, mas essa nós não terminamos Tem dois anos que a gente não consegue Eu digo Mas a música é essa? É, a música é essa Tanto que eu começo Do meio em diante Eu começo a cantarolar Sem letra Tá legal Mas o que? Deixa comigo Aí fui pro estúdio com ela Orquestração Violino Estudo Gravamos a música Mas e a letra? Aí gravou Sem letra Ela Ah, sem a letra ainda Ela quando olhasse Da linha em diante Ok, ok Chico Eu preciso dar um pulinho Na tua casa Tô saindo do gravador Mas o que que é? Eu te mostro aí Mas o que que é? Algum problema? Não Te mostro aí Ok Cheguei lá e falei Tem uma música pra te mostrar É, mas de quem? Eu queria te mostrar Você tem um gravador de fita? Tem Tá em cima da geladeira Claro que ele não ouve música lá Não ouvia, né? Gavador em cima da geladeira Aí botou a fita Começou a tocar Ele falou Ah Isso é meu com o Franz Mas eu não acabei E tá tanto Ah, da leste bem Aí quando começa Dali em diante Ela cantar olhando a música A melodia só Ele pega Nós estávamos na cozinha Por causa da geladeira Tinha um embrulho De pão desse tamanho Ele pega aquele embrulho Beja assim E pega Assim Eu digo Você quer que volte? Não, não precisa voltar nada Eu parado ali Aí acaba Ele fala Está aqui a letra Eu estou há dois anos Não consigo fazer Mas Com a coisa da Elis Cantando Assim Elis Acabei de pegar Ele Vem pra cá Eu digo Não posso Eu estou longe Agora Ela morava Em São Corrado Vem aqui Meia noite Pra casa dela Chorava 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 No dia seguinte Fomos gravar Difícil Ela gravar Porque chorava Na hora Chorava 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 Eu falando Vamos contar As piadas Aí gravou Bom Então Em resumo 90% do disco Eu escolhi Tem uma música Que ela escolheu A tal Ok Aí passa o tempo Estão Fazendo mixagem Tudo Elis Eu estou com a prova Do disco aqui Eu na cidade Eu vou assinar Que está tudo aqui Porque está muito bom Não Não Eu quero ouvir antes Elis está muito bom Não tem uma Não Mas eu quero Por favor Por favor Lá fui eu da cidade Pra casa dela Aí cheguei na casa dela O Bosco Vou ouvir Ela falou Não vai ouvir nada não Eu vou ouvir com o Menescal Se tiver ok Você vai ouvir Por Ronaldo Bom Está vendo Como é que é Aí entramos Num lugarzinho Ela guardava As coisas todas dela Tinha até Um toca disco Ela não ouvia A música em casa Não ouvia nada Aí toca Aí botamos E ela Um lado inteiro Do disco Nela assim E eu nervoso Digo Poxa Aí Bom Vou virar O outro lado Assim Uma cara séria Ai meu Deus O que vai ser Quando terminou Eu não sei se eu posso Falar um palavrãozinho aqui Pode ou não? Pode Pode A gente põe um Bim Estava só nós dois Só nós dois Não tinha ninguém Não tinha sabe Fazer tipo pra alguém Ela olhou na minha cara Sério Falou assim Eu sou foda Escolhendo repertório Eu disse Claro Ele disse Claro Mentira Cara Mas isso O pessoal Bacaratista Não é não É a loucura Do artista Ali eu aprendi Muita coisa Na minha vida Dali em diante Foi logo Dois anos de poligrama Só passei 15 Eu digo Agora eu sei Eu sei como lidar Com as artistas É isso cara É isso Ele que vai pro palco Ele que defende Como ela dizia No palco só entra O maior amigo meu Não entra mais ou menos não Não divido o palco Com ninguém Só com Um ou dois Que são meus grandes amigos Era aquela Coisa Que é o bonito Do artista É ali que ele vai ganhar Sabe Então ele não divide E é isso mesmo Daqui a pouco Eu aprendi Isso é bacana Bacana essa música Que você escolheu Pô Dava a maior força E é isso cara Aprendi muito Muito na minha vida É porque na verdade Você tem um temperamento Ideal pra aquela posição Porque você é um cara Generoso Tranquilo De lidar com as pessoas Aprendi Aprendeu Aprendi a ser No começo era meio Mas tem que cuidar Desse artista também Tem Vai Aí no palco O cara é legal O cara Fui vendo O Gil me ensinou Muita coisa Você falou Uma história do Gil Engraçada Com que ele começou A chegar perto de você Conta aí O negócio do acordezinho Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Menesca Menesca Vem aí o que você acha Disso aqui Bacana Pô bacana Mas você acha Precisa mudar alguma coisa Não precisa mudar nada Cara Ele tá genial Isso Sabe Na verdade Ele tava querendo Me agradar também Ali sabe Dando força pra mim Ele sentia que eu tinha Algumas inseguranças Tanto Que eu sempre falei Tem artista Que você não tem que dizer nada Você dá condições Pra ele Fazer o seu disco Só isso E artista que você Pera aí Gente Que tal Gal Que tal a gente pensar Num projeto Em vez de De escolher música Porque já tem Cinco discos assim E a verdade Caindo um pouco Mas Projeto como Não sei Gal Vamos pensar Eu tenho uma ideia Até O que você acha Gal canta caime É meninas que adoram caime Mas você acha que tem a ver Não Não tem a ver Uma baiana cantando caime É Não tem a ver não Gal Vou chamar de Zizi Posso ir pra cantar caime É Deixa eu pensar um mês Não Não tem que pensar um mês Pô Vai pra casa Pensa dois dias Vai ou não vai Aí faz Eu disse que vai muito bem Entendeu Então Sabe Essa coisa Você fala Tá caindo Tem alguma coisa Tem alguma coisa errada Tá no repertório Ou tá no arranjo Ou tá no tipo de canto Entende Então eu fui pegando Esse jogo E acho que Me dei muito bem Com isso Sabe E agora Caetano Menesco Eu quero gravar Mês que vem Tudo bem Diz o que você quer Eu queria isso Ok Dá condição pra ele gravar Vou dizer o que pro Caetano Consegui dizer uma coisa Na vez Ele falou assim Menesco Tá faltando uma música Puxa Eu digo Eu tenho uma música Pra te mostrar Não minha De um cantor Francês Damonille A música Não sei se você lembra Que é o cantor Damonille Ele falou que coisa linda Ele gravou em francês mesmo Aí ele falou Vou gravar isso A única contribuição Que eu dei Porque eu vou dizer o que Pra Caetano Não tem que dizer nada Outra coisa Diz isso uma vez Caetano O dia que você quiser fazer um disco De intérprete Você vai se dar muito bem Ele falou Mas meus discos estão bem Então Você vende 100 mil discos Bom Tá bom Agora O que que acontece Você faz disco De compositor Contor Então você tem um frevo aqui Aí tem uma música romântica aqui E tem Sabe ela Não tem unidade Porque é um disco De compositor Claro É teu trabalho Agora O dia que você escolher Aí ele escolheu Aquela música italiana Fez um disco todo De músicas estrangeiras Eu lembro Foi um milhão Então passa de 100 Para um milhão Entende Então são as contribuições Que a gente pode dar Uma ideia Às vezes a ideia Não vai bem Ou não é bem realizada Mas Eu acho que eu consegui Muita coisa Ele levou peninha Depois também Vendeu pra caramba Levou peninha Muito bem Sozinho Mas coisa dele Ele que achou Ele que vou Venha nessa Vou gravar uma música Você estava com ele Nessa época ainda? Estava E estava com peninha também Era o meu artista Todo mundo era o meu artista Menos o Roberto Cal Que doideira A gente fez um anúncio Na revista Manchete Que era aquela página de dentro Que é a dupla Assim Todo o caixa de gente Com os produtores Com tudo Pô Mais praticável Tudo Iluminação Tudo certo Contratamos o cara E botamos assim Poligar Só nos falta o Roberto Fala aí Fala quem estava lá Então vamos lá Gil, Caetano, Gal Gil, Caetano, Gal, Betânia Tá Vamos nesse quadro Ivan Lins Jorge Bem Erano Alcecho Os Mutantes Corrido ali Eu tenho que ver Eu vou esquecer de vários Mas você veio por essa turma aí A turminha é danada Eu estou pensando que se falta alguém ali naquela época Era todo mundo Menos Simonal e menos Roberto Então o gravador era em primeiro lugar Disparado Disparado mesmo E você sofreu a pressão quando via Ia mal assim A venda de um cantor Uma coisa Eu não Porque o pessoal sabia Eu não posso botar a mão nesse disco Eu não posso Eu não posso Posso falar pro Gil Gil Ele disse Nenhum dos discos do Gil Foi mal Mas estou falando Se eu fosse Cara Pô Você deixou o Gil falar Eu não tenho Não tenho como O Gil tem que fazer o que ele quer Sabe Ele sabe o que Porque tem um cantor Que sabe o que é E faz Tem um cantor Olha vou fazer isso O que você acha Vamos pensar Vamos A ideia é ruim Que tal Em vez disso A gente ir um pouquinho mais por isso Então a gente conseguiu Muita coisa legal Teve coisa que a gente não conseguiu Também Mas você não sofreu Então a pressão Não Quem estava em cima Eu sofri Eu sofri por exemplo Que a gente tinha reunião de produção Que eram os produtores Contratados Diretor Comercial Diretor de divulgação Presidente Então vamos dizer Tem ali Dez pessoas talvez Oito pessoas Então por exemplo Quando eu cheguei Com o Disconstrução do Chico Eu peitei o negócio ali Até então Nenhuma rádio Nenhuma rádio Tocava música Com mais de três minutos Nenhuma A música Três minutos Chico também estava contigo Hein? Chico Tá Já a van estava? Já a van não Já a van veio Um pouco depois Fez uma carreira bonita Separada Mas aí Eu fui mostrar o disco Acabei o disco Fui mostrar na reunião de produção Né? Aí O pessoal Falei Pô lindo Rapaz Que maravilha De Mas Vem cá Construção tem sete minutos Deus lhe paga Tem seis minutos e meio Eu digo E aí Não toca Rádio nenhuma não vai tocar Eu digo Eu acho que Eu queria vender uma coisa pra vocês Acho que tá na hora Da gente quebrar esse tabu Pô Mas Nenhuma rádio Gente Aí o André Medani Quer dizer Eu tô chutando aqui Eu levei uma hora Sabe Lutando pelo negócio Eu quero botar na capa Na contracapa A letra do Construção Só a letra do Construção Sabe Porque o cara Comprar Aí ele já vai cantar ali Com não sei o que e tal E o André Medani falou assim Gente Calma Se o Menescau Acha Que é isso E tá lutando E ele tá apostando nisso Deixa Vamos botar Tá E botar no Construção Estourou O Chico passou pra 400 mil dias De 30 a 40 mil Pra 400 Porque a gente quebrou um tabu E a música é Construção O disco Construção Se você ouvir Você vai ver uma coisa Tem tempo que eu não ouço já Agora vai dizer Pô Você foi danado Não Não foi Eu dei condições Pro Chico fazer isso Condições até que a gravadora Não daria normalmente E eu tive um problema Muito grande ali A música Deus lhe pague Que é Que estourou Também com 6 minutos Pô O técnico O técnico Não O ajudante Do técnico Vai Toca aí a faixa Apagou a faixa Tinha um orquestra De 40 pessoas Um maestro de São Paulo Gente de São Paulo O grupo que O grupo de percussão Me esqueci o nome De São Paulo O cara O cara quase morreu Eu disse Calma O cara Eu vou ter um negócio Calma 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 Está tudo certo Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito O Chico Como é que dá um jeito Calma Calma Eu digo Eu não posso chegar na Poligrã Pedir mais uma verba De tanto Para trazer a orquestra Para trazer Mas eu vou fazer isso De alguma maneira Sem a Poligrã saber Eu falei Eu falei Eu tenho um disco Para fazer Tira o 5% Da Gal Tira o 5% Caetano Tira o 5% Tirei Botei Regravei E o disco estourou E tudo Depois de tudo Estourou Eu falei Olha Tirei um pouquinho De cada Pô Você é louco Não sou louco Não está aí O resto não E você tem essa calma De falar Pô Está tranquilo Quase morri do coração Mas Pô Viu o cara O cara caiu no chão Ele não conseguia falar Coitadinho Calma 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 Fazer o que Apagou Apagou Nossa Hoje em dia É só botar um Ctrl Z Que volta Naquela época Era assim Foi muito bonito Essas coisas Muita coisa bonita Aconteceu Os encontros Pô Que tal O Raul Seixa Por exemplo Raul não era Conta ator Conta autor Não Ele era produtor Da CBS E veio mostrar Uma música dele Que ele ia botar No festival Eu não conhecia ele Ele de terno e gravata Mostrou No cassete Eu quero você Eu quero tua música Mas eu quero você Cantando Mas Não A música Não Eu quero você cantando Pô Legal Você faz Os prédios Se veste Me vejo Mas magrinho Mas magrinho Foi no festival Foi 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 A gente já lançou O Raul Mas ele foi Meio estilo Elvis Presley Foi Foi com roupa De Elvis Presley Magrinho Então ele não era Aquela persona Meio riponga Assim Foi de Elvis Presley Mas depois O Raul enlouqueceu Foi difícil Mas fiz Quatro discos Com ele Espetaculares Você viu ele Se perdendo Assim Aí foi Chegou um ponto Não dá É Porque Eu vou morar Nos Estados Unidos Tá Vai Pode ir Mas não dá mais Como tá Não dá Aí Eu fui descobrindo Aos poucos Que O maluco beleza Não era ele O maluco beleza Era o Paulo Coelho Ele era mais maluco Que beleza Mas um gênio Você viu que até hoje Você vai na favela O cara fala Raul Sexta É o máximo aqui Em toda Em todo grupo Raul Todo pessoal gosta Mas se perdeu Perdeu Com tudo Você sabe Eu nem lembro De que ele morreu Foi overdose? Foi Ele não tinha mais fígado Ele não tinha mais Rens Não tinha mais nada Médicos foram tirando Foram aperando Foi tudo Foi acabando com ele Por dentro Bebida Droga Tudo E ficou incontrolável Porque você pegou Essa época também Mas peguei pouco Ele pra mim Você fica Mas pra que? Eu não sei Mas você vai ficar comigo E foi Me ajudou muito Na bolar as coisas Bolar isso Sidney Magal Porque ele atuou Junto Do Sidney Magal Tinha a cabeça Sabe Aberta Pra certas coisas E são os Irmãos Até hoje Você contratou ele? Contratei ele Qual era o cargo Do Paulo? A mesma pergunta Que o presidente Eu falei André Eu tenho que contratar Um cara chamado Paulo Coelho Mas o que ele faz? Não sei ainda Mas você vai fazer o que? Eu vou contratar ele Eu tenho certeza Que ele vai ser O máximo Pra companhia Tá bom Roberto Mas Põe um nome Nessa coisa Eu botei Departamento de Serviços Criativos Sério mesmo Paulo Coelho Eu mantei o departamento Ordenado pra ele E ele ia todo dia Pra gravadora Pra me auxiliar Nas ideias Principalmente nas ideias E aí de que? De tudo Você pegava Um cara Esse cara canta assim Vamos dizer Que ele Uma cravata Do pai dele Que ele Não pode cantar Sem a cravata Do pai Porque o pai E ele pede Toda vez que for cantar Ele pede Licença ao pai Meu pai Você não está mais comigo Aí virou o cara O pessoal Você desculpa Eu tenho que falar Com meu pai Antes aqui no palco Uma ideia maluca Assim Mas Tudo funcionava Tudo Magal Magal Vamos botar um Produtor Maluco O cara maluco Conseguimos O cara Roberto Liv Que era tão forte O cara Mas o cara Cantava até bem Mas Ele falou Não Eu vou estourar esse cara Vamos lá E ele Montava as ideias Aí Serviço criativo Fazer o plano Tanto que O Magal cantava O microfone Pro Magal O microfone Pro Liv Desligado Mais direto O pedestal E o Liv E o Magal cantava Imitando ele Pegou o jeitão Todo dele Então A gente lançou Essas maluquias Aqui funcionou O Magal Parou o Brasil Então o Paulo Foi muito bom Nessas Nessas Criações Todas Sabe Os artistas Ficamos amigos A vida inteira Até hoje Somos muito amigos Isso aí Foi em que 80 70 Isso foi Começou Com ele Ali Em 74 Mais ou menos E ficou com o tempo Lá Ele ficou comigo Até 80 81 Quando ele Se mandou Para Londres Que queria ser Escritor em Londres Não deu certo A gente se falava Toda semana Aí eu falei Paulo volta para cá Teu lugar está aqui Não deu certo Ele falou Eu sei Roberto Mas se eu voltar Eu estou assumindo O meu fracasso Vou chegar no Brasil Vou dizer o que? Que ninguém Ninguém que Lá sabe O meu livro Ninguém que A não ser Que você venha me buscar Aí eu tenho Uma desculpa Pô Menos que ela Vem me buscar aqui Aí eu fui Nossa Que daí Fui eu e minha mulher Fomos lá Passamos uns 15 dias Com ele E viemos Trouxemos o Paulo Aí eu já anunciei Eu vou trazer Paulo com ele Porque eu quero ele E ficou na companhia Mais um ano Mas aí Já escrevendo Já não sei o que Roberto tem que ser escritor Ok Paulo Agora vai em frente Mas agora tem um livro Que eu já li Eu tenho rascunho De um livro dele Eu tenho rascunho Interindo o livro dele Qual era o livro? Guita não Como é que é? É o nome de uma mulher Foi o primeiro livro Que ele nasceu mesmo? Não Foi o terceiro livro dele Hein? Não Não Depois a gente Entra aqui Vamos ver Para vocês saberem Eu tenho lá inteirinho Escreto a mão por ele Então Mas aí ele foi embora Depois Mas aí já Estourou Estourou E foi embora Hoje é um cara simples Trancado dentro de casa Mas quem mora na Suíça Não é isso? Mora na Suíça Não sai para nada Nada Fala Roberto Para dizer que não sai Eu dou uma volta no carteirão Não vou a festa Não vou a lançamento Não vou a nada Eu quero viver a minha vida Sabe? Viver o que eu fiz Então ele tem um apartamento Embaixo Hein? Brida É Ele tem um apartamento Embaixo da Do apartamento dele Um apartamento que ele comprou Que é tudo de aço inoxidável Todas as paredes Tudo Porque Para não entrar umidade Para não sei o que Com calefação Com tudo Por causa dos livros dele Do mundo inteiro Então ele fala É onde eu vou Da minha volta Eu fiz isso Eu fiz isso Isso Me satisfai Então tá Eu estou até para ir para lá Passar uns dias Quero estar com ele Sabe? A gente fala Pô Não fui, né? Depois acontece alguma coisa Sim Ele é de idade Bate contigo? Dez anos mesmo Dez anos menos Exatamente Não é assim Eu fico impressionado Você tá muito bem, cara Você é mais novo Você é mais velho Que o meu pai E tá melhor Eu me cuido Primeiro que eu faço música Música Se você faz ela direito Com ações direito Você faz muito bem, né? Você lembra de tudo As histórias De Tales Depois eu nunca fui Nunca fui de droga Nunca Porque eu não posso ser drogado Tomando conta dos artistas Senão ela bagunçou tudo É Eu ouvi de pessoas Artistas falam Roberto, você é muito careta demais Não pode Não pode ser diretor assim Eu digo Justamente eu posso ser assim Porque você pode ser louco Porque eu posso ser Não ser louco Nunca Nunca Mas não é Não estou chutando não Nunca Uma droga Bebida Eu bebo vinho Que a minha bebida Adoro Aliás Hoje ganhei um Então Cigarro também Nunca Não Cigarro fui até os 30 anos Até os 27 anos Da linha de ética Eu falei Não, para Eu faço mergulho, cara E depois que eu parei Eu caí ali no boquerão Tem uma Tem uma pedra ali Uns 10 metros De profundidade Que era onde eu ia Deitava na pedra Para esperar os badéis Aí veio a badéis Aí um dia Que eu fui Depois de, sei lá Dois anos sem fumar Eu fui E caí antes Para ir no negócio E fui Fui pelo fundo Fui pelo fundo Fui Cadê a pedra? A pedra sumiu Não pode ser uma pedra Do tamanho desse Teu estúdio Sumi Que coisa estranha Eu fui subindo Aí a pedra apareceu Eu estava lá Dez vezes a pedra Porque o cigarro Fazia tanto mal É que você pegou a época Que o cigarro Está na televisão Você pega Miles Davis Chad Baker Todo mundo lá fumando Tem pintura Como se fosse Uma coisa mais maravilhosa Do mundo Fumando E com esse copo De uísque Aqui Frank Sinatra Contou o Jobim Lá no chute Todo mundo Então a gente fazia tipo Era um tipo já Não é que você fosse Fazer o tipo Já era automático Você tem cigarro E pega um gato Aqui Então Faça uma ginástica boa Corta cedo Faça uma ginástica Tem uns anos Bons aí pela frente É Vai durar muito ainda Não vou tocar A guitarra assim Tão bem quanto você Mas vou Mas toco minha guitarra Ainda tem uma particularidade A gente está falando Que você é canhoto É E eu falei Pô você sempre tocou Com o dedo Estava falando Sobre a maneira De tocar Que quando você improvisa É um pouco Tom Jobim No violão Aquela questão Do arranjo Não ficar preocupado Melódico São solos Meio composições É Eu gosto muito disso Eu falo muito Para os meus alunos Isso Para ouvir essa galera Porque Senão não tem referência Melódica Eu gosto muito Do solo Que solo Hoje mesmo Eu já fiz coisa Hoje desde sete horas da manhã Aí tem um disso Que estão fazendo Fizerem minha homenagem Chama Viva Menescal Eu toco Inclusive no disco E o saxofonista Bom diabo Aí eu falo Cara Que solo bonito Que você faz Pô Vou tirar aquele solo Tem isso Quando você tira o solo É porque ele é muito bom É Quem era o saxofonista? Eu não sei nem o nome dele Mas agora Você vai me perguntar Porque foram todos eles Tirar foto comigo Eu tenho vergonha De dizer Sabe De errar o nome dele aqui Ah Mas é É um nome muito parecido Com o teu Muito É? É Muito Do Rio? É do Rio Depois até te passo aqui Eu tenho ele aqui Mas muito bom Cara Que solo bonito Esse é um solo É Tipo Tudo bem Isso é outra coisa Exibição Demonstração Que é bonito Olha o que o cara faz na guitarra Sim Quando o cara faz Baixa É ok É bonito Mais Solo melódico Não é? Ah Eu queria voltar um pouquinho também Nesse tempo ali Você disse que Durante um tempo Você começou a ver o movimento Da Da Jovem Guarda chegando E você também torcia um pouco Na Arendt Para isso Fala um pouquinho disso aí Nós todos A Bossa Nova O pessoal falou O que você já Da Jovem Guarda Deixa pra lá Deixa isso pra lá Sabe A gente era assim mesmo E a Jovem Guarda Fazia Sacaneava a gente Me lembro Me lembro A foto que tinha Na revista Manchete Erasmo Roberto Carlos Imperial Que era o produtor dele De bota Eles numa mesa redonda Tomando Guaraná Com os pés Em cima da mesa Bossa Nova Bossa Nova É legal Uma música que o pessoal Faz aí É E Puta Mas o Erasmo Estava no seu Guarda-chuva lá Depois o Erasmo Mas aí Estou falando Esse começo Depois o Erasmo Foi pra minha gravadora Você chegou a ter oportunidade De contratar alguém Da Jovem Guarda E você não Deixou passar Não Não Foi A gente queria o Erasmo Porque a gente queria Fazer o outro lado Do Erasmo Que ninguém conhecia Que era o Erasmo Compositor Né Antes era o Erasmo Roberto Erasmo Roberto Mas só o Erasmo Que ouvia as músicas Do Erasmo Cara ele não grava isso Como é que Não sei o que Aí nós fizemos assim Erasmo Um disco seu Você gravando suas coisas Pô mas A música do Roberto É o mais conhecido Erasmo Vamos desligar um pouco Nada Pô faz os discos Claro Tudo certo Mas aí fizemos Aí ele acertou uma música Uma música Que foi um sucesso E depois eu dei uma ideia Pra ele fazer um disso Chamando Erasmo Convida Onde ele convidava Vários dos artistas E aí estourou Fomos muito ligados Muito amigos E teve Você viu alguém chegando Eu acho isso interessante Alguma pessoa muito talentosa Você falou Nossa E essa pessoa Não deu Tem muitos Tem muitos Você poderia citar algum caso Específico assim Tem muito E tem E tem Isso Que acabou dando Por exemplo Eu contratei Emílio Santiago Passei 10 anos com o Emílio Vendendo 10 mil discos Não se pagava Emílio Vamos Ah não Menos que o meu público Emílio Eu queria Doctor No Não 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 consegui Não consegui fazer o disco Que eu queria fazer com o Emílio Bons discos Nada Aí quando eu saí da Poligrã Voltarei pra fora Porque eu que aguentava ele Sim Ok Aí Por diversas razões Me veio uma ideia E eu falei assim Eu mando pro meu sócio Emílio Santiago é o cara Pô mas ele não vende disso Emílio é o cara Pra fazer esse projeto Vamos chamar ele Vamos propor Chamei ele Mas chamar pra onde? Pra bater um palco Ah tá Emílio Você agora não é artista meu Não tem nada a dizer Eu quero te convidar pra um projeto E o que que é? É isso 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 Mas É isso Você tem que dizer Quero ou não quero Emílio Fui meio duro com ele Que eu 10 anos Que eu não conseguia Botar a mão Roberto Hum Meu público não Não vai gostar disso Aí meu O sócio que é mais direto Que público Emílio? Aqueles 12 que eu vi no teu show Mas são muito fiéis Então fica Nós vamos fazer com os outros dois Quem são Os outros dois Não tinha dois nem Não Não Amigo nosso Amigo teu também Não Mas espera aí Então posso esperar As duas semanas? Não Você tem um dia Pra dizer se você quer fazer ou não Tá Pô mas Você não tá me dando a opção? A opção é sim ou não Tá legal Mas você tá aí dizendo Que fazer Fazer um projeto Há anos e anos Se você não quiser Tudo bem Eu paro e faço contra Não Então vamos fazer um Aquarela Brasileira Família Santiago O primeiro disco O primeiro Isso tá aí tá Você pode entrar e ver O primeiro Vendeu 850 mil Qual gravador é? Som Livre Você foi pra Som Livre? Não Eu fiz o disco Ah com o produtor E fui Mandei pedido Pra CBR Pra Sony Pra Warner Ninguém quis Ninguém quis Aí a Som Livre Diz que é interessante Mas pô Porque esse cara Da Som Livre Foi meu diretor Comercial Na Poligamia Viu que ele nunca vendeu Aí falou Roberto Diz que é muito legal Mas Faz o seguinte Se ninguém quiser Eu lanço Mas lanço Não quero nem um artista O artista fica seu Mas não sou dono de artista Não Faz o contrato com ele E você Lança com a gente Aí fizemos Então o contrato Emílio Ninguém quis lançar Meu disco Não Tá vendo O disco pra vocês? Aí lançaram Vendeu 850 mil Tá? Fizemos 7 discos Vendeu 6 milhões De discos Nossa Emílio Dormia na cama No sofá cama Ele era adotado Um ano depois Ele tava com um apartamento Ali Entre Flamengo e Botafogo Avenida que tem ali Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Cobertura de 400 metros quadrados De dois andares Um ano depois Ele morreu Ele tinha um apartamento Em Nova York Tinha um apartamento Em São Paulo Apartamento de Recife Apartamento de Oswaldo Cruz E rico Morreu rico Então você vê Como é que Sabe Eu tinha esse projeto Eu digo Eu juro Que esse projeto Vai dar certo Que é de regravações E regravações Sem solo Praticamente É um show É um show Que o cara canta O tempo todo Agora o artista Fica parado E entra o solo E ele olha Não O tempo todo Cantando Cantando Ok Quatro compassos Aqui Em tradição É tudo regravação E duas músicas inéditas Ela estourou Você acha que estourou Porque Isso foi dica até De um bruxo Que não tem nada a ver Com música Mas o que me deu Essa dica Que ele falou Roberto Eu digo Mas o que que eu faço Então Porque eu falei Tem coisa nova vinda Não Não tem mais nada Novo pra ver Então o que que eu faço Duas perguntas O que que vai Vem de novo E o que que você faz Vamos uma por uma De novo nada Porque já veio Roberto Nós estamos Chegando no fim Do século Isso que eu estou falando Em 87 Estamos no fim Do século Então o século Vem e são ciclos Eles vêm Fazem aquilo E começa outra coisa O outro Lá em 19 Em 1909 Veio a pandemia Da gripe espanhola Morreu um quarto Da população Do mundo Dois anos depois Vem o cinema falado Vem a semana Da arte moderna E o mundo estoura Novamente Então Vai caindo Eu digo Então só 2001 Que vai vir Não Não é assim Acabou Mas vai Vai caindo Vai entrando Pelo 2000 E tal E lá em 19 Agora Dois anos atrás Dois anos atrás Três anos atrás Dezenove Vem outro problema Grande E aí vai ser Uma pandemia Vai ser uma coisa E começa a vir Tudo novo Tudo novo Tudo novo Aí eu fico pensando Ele mesmo depois Um dia falou pra mim Roberto A gente estava conversando lá Não tinha celular Imagina eu falar pra você Ah Vai ter um computador Aqui desse tamanho Eu vi os Os computadores Da IBM Na época Poligrana Fórmula Fazer um projeto com ele Eram salões E salões Com máquina De dois metros de altura Rodando aquela fita Isso é mais Mais moderno Que aquilo Ah é Esse aqui Era a sala inteira É o que ele falou Eu falei Você não pode me dizer Ele falou Não adianta Que você não vai entender Viva as coisas Mas fica sabendo Que vai vir uma coisa Então eu estou vivendo Até hoje E eu cortei uma coisa Da minha vida Eu estou hoje aqui Só falando de passado Porque você está me perguntando Mas eu não falo Do passado nunca O passado foi maravilhoso Mas foi passado Já passou Eu tenho saudade do futuro Não tenho saudade do passado É o futuro Que vai me trazer a coisa nova Como está me trazendo Já Então chega nas coisas aí Você vai ver Não, então vamos lá Vamos tentar chegar nesse No presente aqui Como você está agora Então você saiu lá Na gravadora E você fez o contrato Com o Emílio E o que você fez Nessa época toda Eu fiz um selo Chamada Alba Trois Alba Trois Onde eu gravava gente Que justamente Que não estava dando Pé com a gravadora Mas você gravou uma montanha Mas por que você resolveu Fazer isso? Uma satisfação pessoal? Eu botei na minha cabeça Que com 50 anos Eu sairia Eu digo Cara Eu aprendi muito Estou aprendendo muito E tem que usar agora isso Comigo Tem que usar para o meu lado Sabe? Não faço mais música Fiz Bye Bye Brasil Porque eu fui para o filme Fui contratório Mas não fiz para gravar Na Poligrama E aí quando saí de lá Eu saí muito Porque a Nara Nara ficou doente E depois faleceu E eu saí Porque eu falei assim Eu conheço a Nara Desde 11 anos Eu vou dedicar Quando eu soube que Ela tinha alguns meses de vida Eu vou dedicar Minha vida a ela Vou dar tudo o que eu puder Dar para ela E fomos sabendo Que ela ia durar alguns meses Ela teve uma doença Grave? Muito, muito grave Inoperável Câncer inoperável Entendi E o Paulo Linha Maia Que é o Paulo da Nara Da cabeça Na época Tem 3 meses de vida Aquilo é uma bomba Uma bomba dentro de mim Eu nunca tinha tido Com ninguém Não conhecia nada Nenhuma pessoa Que tem 3 meses de vida É, poxa Eu vou largar tudo Larguei a poligrana E vou ficar 3 meses Ele falou Talvez 6, 5 Mas fui e achei Achei meu guru Meu bruxo aí Que eu estou te falando E ele deu Uma sobrevida A ela em 4 anos Fizemos 4 discos Mais para dizer 4 discos na Nara Fizemos mais de 160 shows 160 e poucos shows E ela foi embora Na hora que tinha que ir Você chegou e saiu Com ela para tocar também Você tocava com ela Ou só ficou na parte da produção Não, eu e ela Larguei tudo Larguei tudo, né Porque eu descobri a doença No Japão Eu gravei um disco com ela Que eu não gravava com ninguém Mas Nara pediu Eu falei A poligrana quer te dar um presente Porque há 10 anos Porque há 10 anos Você assina para a gente Nunca pediu nada Mas que presente? Não sei Você escolhe Mas a que nível de presente? Se eu quiser um carro É para o legal de te dar Não, não quero carro Deixa eu pensar Aí ela fala assim Depois, uma semana Eu quero um disco de violão e voz Pô, mas Nara Isso você pode fazer Não posso Tentei fazer 3 vezes Não consegui Vocês botavam as cordas Baixo, bateram Depois do violão Eu quero um violão e voz Tudo bem, eu te prometo Ok, você promete? Eu digo Vou pegar 3 Porque eu não tocava mais Vou pegar 3 músicos Pensei Otavinho Bonfá Dolanice da Pesada Elinho Delmiro E Ricardo Ricardinho Silveira? Silveira Ela falou Tudo bem, Roberto Mas vamos primeiro escolher repertório Depois do repertório A gente fica Quem é? Podia ser De repente são os 3 mesmo Aí fomos Passei 3 meses com ela Escolhendo Aí ia para a casa dela Falei Com essa música aqui É boa De repente podia até fazer Uma introdução assim Falei Boa, Nara O disco está pronto 3 meses Vamos chamar os caras Quem vai fazer melhor Que nós dois? Nossa Pô, você está ensaiando comigo Até há 3 meses Mas, Nara Eu não posso Eu sou funcionário Vai por mim, Roberto Eu falo com o teu presidente Não, não Não precisa falar Eu falo com ele Aí o cara Claro que sim Vai fazer o disco O disco foi Foi lançado no Japão Eles chamaram a gente Para fazer o lançamento lá Nunca tinha ido no Japão Fui com ela E lá Eu descobri a doença dela Ah, você nunca tinha ido para o Japão nessa época? Hein? Você nunca tinha ido para o Japão? Nunca tinha ido Nunca tinha ido Eu fui por causa disso E aí Aí fui 31 vezes É, porque você falou 31 vezes E eu pensei que era aquele movimento inicial Não, aí eu fui todo ano Fui todo ano E às vezes Duas vezes por ano Com a Nara? Não, com a Nara eu fui uma vez Porque aí Ela não pôde mais Não podia mais viajar Depois você começou a ir com quem? Hein? Depois você começou a ir sozinho? Logo depois eu fui com Leila Pinheiro Fizemos o Festival da Yamaha Né? Depois Fui com o Marcos Vale Fui com o Joyce Fui com Sei lá Fui com todo mundo Com o Fagner Fui com o mundo Então é interessante Que depois que você Você deu uma pausa na sua carreira Fui com o Wanda Eu fui umas três vezes Quando você se tornou um diretor Você abriu mão da sua carreira Parou praticamente de tocar Depois você voltou Fui fazer a faculdade que ela fez Mas depois você voltou com tudo Então, né? Voltei Voltei Aí Graças a Deus As portas se abriram todas E estão abertas Eu Por exemplo Hoje Acabei Eu vou te falar hoje Porque Me mandou a última coisa Acabei de Produzir um disco De uma coreana Sul-coreana, né? Cantando tudo em português Bossa Nova Ela que escolheu as músicas todas E eu gravei daqui Ela lá Porque eu tenho gravado Com coisa Com chinês Com a russa Maravilhosa Maravilhosa Que veio gravar até aqui com a gente Portuguesa Com a espanhola Eu estou gravando com todo mundo Daqui E os japoneses já falaram o seguinte Você é capaz de já saber, né? Os japoneses falaram Roberto Agora vamos poder gravar juntos Não, mas tem aquele delay Acabou o delay Acabou Você usa o que para gravar junto? Eu tenho um programa lá Que eu posso até te passar Que é muito interessante Você esqueceu o nome? Hein? Você sabe o nome do programa? Eu tenho lá em casa De cabeça Eu vou te falar Minha cabeça Mas eu te passo Eu te passo o programa O nomezinho até pequeno assim Aí o cara falou Vamos fazer a primeira coisa Vamos gravar junto o negócio Eu gravei com o Japão Um, dois, três, quatro Tudo certo Ele falou Nós acabamos com o delay Então com isso É a coisa que vem agora para esse ano Então você pode gravar com o mundo inteiro Na mesma hora, cara Um músico de cada país Vamos lá Três, quatro E o que você está usando em casa para gravar? Eu não faço nada Meu filho que me faz É Meu filho é meu técnico Ah, tá Meu contrabaixista Então você tem um estúdiozinho em casa? Não Ele tem um estúdio que ele chama Estúdio Mochila Ele põe Vem com aquela mochila Larga aqui atrás Manda aqui Eu prefiro do que ter um estúdio em casa Porque eu tenho problema de barulho lá às vezes De vizinhos, né? Então o Marcio vai lá Pai, com isso aqui a gente faz direto Isso aqui Faz não sei o que e tal E a gente grava muito Muito, muito Toda semana a gente está gravando O estúdio Mochila E ele mixa na casa Aí ele tem os estúdios em casa Ele mixa Às vezes eu gravo na casa dele e tal E quem faz o intermédio entre você e os artistas de fora? Eles Eles quem? Eu não procurei ninguém Os artistas Mas chegam em quem primeiro? Chegam em você direto? Essa russa, por exemplo, me telefonou Oi, Roberto, eu sou o tal Bacana Inglês ou português? Português, perfeito, né? É? Eu sou russa Ah, bacana Você mora onde aqui no Brasil? Não Eu moro na... Moscou Hã? Lá onde? Suíça Suíça Eu moro na Suíça Mas sou russa E sou pianista clássica também Então eu quero gravar um disco no Brasil E quero você no meu disco Por favor Pô, claro Vamos fazer Manda umas coisas Quando mandou eu digo Opa Vamos lá, né? Aí Marcos Valle Carlos Lira John Donato Então ele gravou um disco Maravilhoso Ela cantou maravilha E é riquíssimo Riquíssimo Trouxe o piano dela Pra gravar aqui no estúdio Trouxe o navio O piano dela Sério? Mandou o vídeo No navio, né? Então tem essas coisas assim, né? Por exemplo, a portuguesa Uma brasileira Entrou em contato comigo Olha Cantora aqui Gostaria de gravar uma coisa com você É um dia bacana Mas ela gostaria, na verdade De fazer uma música com você Se você topa Manda umas coisas dela Pra eu entender um pouco Aí faz música E grava E não sei E vai embora, cara Aí todo mundo procura Eu tô tocando agora com a menina Não sei se Vale a pena entrar no Instagram e ver Tem 14 anos Quem é o nome? Esqueceu? Analu Analu Sampaio Analu Sampaio Vamos ver Mas tem que entrar e ver, cara Tem um problema grande Porque ela mora no interior da Bahia Mas tá se mudando agora Dia 26 Pra São Paulo, tá? Porque ela Ela mora tão longe Que cinco horas de carro Até o aeroporto Depois espera o avião Depois pega mais duas horas e meia Não pode Não pode Mas fizemos três shows Agora fizemos O Teatro Municipal de Niterói Que O meu teatro Na cidade Todo mundo faz Como é? Rival? Rival E fizemos o Blue Note Em São Paulo Com ela na frente mesmo Ela Eu E um percussão Tá? Mas entra pra ver Entra pra ver o que que é O que que é uma cantora O que que é um artista Quatorze anos agora, né? Eu No show Eu vou falar Setenta anos nos separam Né? Que eram oitenta e quatro Agora não Fui pra oitenta e cinco Eu vou pra quinze Mas vale a pena Tá? Analu Sampaio Aí você vai ver Então Me procurou O pai dela me ligou Alberto Minha filha Analu Tem Na ocasião Treze anos E gostaria muito Se pudesse fazer Uma gravaçãozinha com você De bacana E manda as coisas Quando mandou Digo Cara É tua filha É Ela Ela canta desde que idade? Desde um ano e meio Ela canta Vou te mandar as coisas dela Com cinco anos Na televisão Fazendo Raul Gil Aí vai ver Com orquestra atrás É pau É pedra Cinco anos de idade E tem Bem voltado pra música brasileira mesmo Assim Total Total Tá? E Cara Então é isso Procurou Não sei se procurou Porque Será porque eu sou aberto mesmo Pras coisas Né? Que me chego E olha Roberto Vamos fazer Ela falou assim Eu gostaria realmente de fazer o barquinho Vamos fazer Então eu gravo aqui Um vídeo Sabe? No meu jardim E te mando Ela falou É manda porque eu faço vídeo Eu mesmo que crio os vídeos Ela é genial Ela foi Formada em inglês Formada em francês Estudando em espanhol Pintora Tudo nada Aí fiz E ela montou o disco Lá do barquinho Se precisar E ela Tem o seguinte Ela não canta Barquinho como os outros cantam Não Ela põe o negócio Ela anda aqui Segura aqui Volta Sabe? Dia de luz Festa de sol Barquinho Onde lisa O macio Tudo é verão Tudo é verão Sabe? Antecipa pra caramba Vai ver Vai ver O que é um artista Então você considera Que está vivendo O teu melhor momento agora Eu acho Fantástico Que legal isso, hein? Eu estou gravando Tocando muito pouco Com pessoas conhecidas Famosas E estou tocando muito Com gente Que vamos lá Vamos Sabe? Eu parti Saí um pouco do Ah não Isso Ah não Mas vai lá Sabe aquela coisa? Eu quero Ah vamos 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 fazer Vamos Eu estou nessa Sabe? Você teve seu momento De ficar um pouco mais recluso? Teve? Teve Logo que eu saí da Poligar Logo Sabe? Eu tenho que saber Qual vai ser Então eu fiquei um pouquinho recluso Mas Nada Chateado com nada Eu tenho que aprender O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer agora? Que foi 15 anos sem tocar Primeira coisa que eu fiz Entrei no Dois professores Eu falei Eu quero Duas semanas com cada um Com cada um Nelson Faria Garoto Garoto Estava vindo dos Estados Unidos Ah Ele falou Pô caramba É isso Vou te dar aula Por favor Eu preciso de aula E Lula Galvão Eu preciso de vocês dois Botar minha mão Eu ficava muito aqui E foi o resto É Aí eles botaram minha mão novamente Duas semanas Não preciso mais não Lula então Pô que é isso Caramba Ele garoto Vou te dar aula Aí eu dei meu endereço Eu vou na tua casa Aí ele tocou a campainha Eu olhei Pô que eu não vi O Lula Ele tava escondido Será que é Será que é mesmo Você já tava aqui na barra? Eu tava Eu tava com panela Aí abri a porta Ele falou Pô Eu tava pensando Que era brincadeira tua Mas foi ótimo Os dois me deram Sabe umas coisas Tão boas Tanto que eu comprei Um violão no Japão Morris Morris E aí o violão bom Putz que Mandei Ajustar ele pra mim Muito bem De repente Você conhece o Martal? Sim Martal a gente Pra mim Quatro meses depois Eu falei Martal Pô meu violão Tá com som horrível Pô não é possível O violão Tão bom tudo Não mas tá não sei o que Ele ficou engraçado Mas vai me desvoar Assim assim Ele falou E você viu A bateria Você tá boa? Bateria? Que bateria? No violão Vem bateria Olha atrás Tinha aquela coisinha Quatro parafusos Ah Pensei que era pra chegar lá Na coisa elétrica Não Isso é uma bateria Que você tem que trocar Você viu como eu tava por fora? Então vamos lá Daqui pra frente O que você tá Tudo vai ser diferente É por aí Que você tá querendo ir agora? Tem certeza Tenho certeza Tenho certeza Por diversas razões Eu fui chegando a isso E o Bruxo Me ensinou muita coisa E falou Roberto Vai mudar o mundo Vai mudar o mundo Então você começa Porque os 5G A gente tá entrando agora Mas agora que a gente vai saber O que que é Até onde ele vai E vai assim E o dia que ele falou Por exemplo Eu falei Como é que vai ser a música? As coisas vão mudando Mas como? Não Não é que muda a música Mas muda como Usar a música Como não sei o que Sabe você E mudou tudo Cadê disco? Cadê né? Um pouquinho mais Mas você aderiu Por exemplo TikTok Você não tá lá necessariamente Mas o que que você acha disso? Não acompanha? Eu tô fora do TikTok Me mostrar Não é muito o meu negócio Porque aquilo ali mudou mesmo A música agora é mais corporal Do que a música E ele falou Você vai ter uma coisa A música vai ter que ter Imagem Não Mas já tem um vídeo Não Não é isso não Se eu vi ele falando Eu vi um vídeo outro dia Sem falar o partido Tocando E um urugu passando Ah E aí? Não Vai ser um filmezinho Daquela música Três minutos Três minutos Um filmezinho Conta a história Daquela música Já tá começando Já tem vários Mas vai ser A música praticamente Não vai viver Sem a imagem E Instagram Você Tá Mas você tá Você é atuante ali Como que é Eu tenho uma pessoa Que mexe Numa coisa Eu não sei nada Não quero mexer Nessa Eu quero fazer música Entendi E usar pessoas Que sabem fazer isso Entendi E ela também Precisa de quem Faça a música Então eu tenho Uma pessoa que tá Mexendo Eu falo Eu não quero ser Também Sabe Docinho de Instagram Mais uma coisa Ou outra Por exemplo Sai uma foto minha Agora com o Erasmo Que a gente fez muita coisa Ela pegou uma foto minha Que eu nem Nem me lembrava de ter E botou a foto Aí 800 milhões Sabe aquela coisa Ela falou Sabe quantas pessoas Seguindo Eu disse Não Olha aqui Aí tem até aqui Eu não sei de quanto Por quê Porque é uma foto boa Com você Com o Erasmo Que bom eu Sim mas Eu disse Mas muita gente Também saiu Todo mundo Saiu com foto Do Erasmo Mas primeiro A foto não é boa Não tá simpático Não tá Sabe Não é sair com o Erasmo Porque saiu Tem uma coisa ali Você vai ver a foto Tem uma Cumplicidade Então eu tô aprendendo Um pouco essas coisas Ela me explica Um porquê E por que que isso Não funciona E por que que isso Funciona Então é isso Eu tô Eu tô Usando De alguma maneira As coisas Não Mas através De gente Sim Não tem Minha geração Não tem que mais Saber dessas coisas Todas Não tem Não Eu já Eu já acho Sensacional Você com 85 anos É Não tá Cansado De De fazer Poxa cara Eu quero parar Porque as pessoas Com 60 anos O cara já quer aposentar É só deles É só deles Você tá pilhado aí Eu tô muito Eu trabalho o dia inteiro 8, 7 horas da manhã Eu tava bem perto 8 eu tive um encontro Às 9 eu tive um encontro Até com minha filha Pra tratar de uma série De coisas aí Minhas particulares Às 10 eu tive Eu te falei Eu tinha que fazer umas fotos Sim Quer ver se isso Que eles fizeram Em minha homenagem Pô Foi de 10 É meio dia e meio Não é fazer uma foto É foto aqui É foto aqui É foto aqui Porque vai servir Pra ir pra trás Aí eu digo Bom agora eu tenho que parar Tem que tomar um banhozinho Porque tem outro compromisso Ah é Perdi o outro Que eu teria Teria agora A cara de tá Que minha filha Fala Pai Mas você tem que fazer Faço amanhã Filha Obrigado por ter vindo E quando eu fui lá te buscar A menina falou Ah é da fotografia Eu falei não Não é porque Deixou o recado Aqui por fotografia Enfim Menescal Essa é uma honra enorme Ter te recebido aqui Tanta história Isso aqui vai ficar Registrado aí Pra posteridade Tenho certeza que Tem muita gente Que mais nova Que não te conhecia Deve conhecer as músicas De algum lugar Mas está tendo a oportunidade De te conhecer agora Aqui também A gente vai deixar aqui embaixo As suas mídias sociais Instagram e Youtube Basicamente é isso Não tem mais nada Então meninas calma Obrigado Prazer cara Prazer e bacana Essa coisa que vocês estão fazendo Vocês estão passando Pra posteridade Uma época que É o final de uma época Então as coisas Podem ficar esquecidas E ver o número O número de documentário De filmes Que estão sendo feitos Sobre os artistas Sobre épocas Sobre fatos O número Que nunca foi feito assim Você pega o documentário Da Nara Por exemplo Que mudou a cabeça De todo mundo Em relação a Nara Ninguém disse Pô mas a Nara É isso? A era? Então se você não faz Muda E aí todo mundo Ah não Agora não tem Não tem que fazer Como vocês estão fazendo Parabéns Parabéns Isso vai servir Pra muita gente Você vai ver Vai servir pra história É isso aí Gente Obrigadão Se inscreve aqui Siga o Menescal Ouçam Isso aqui é um Episódio histórico Voltem Anotem A pesquisar Tanta coisa aí Começando lá com o álbum Do Barney Kessel Deus abençoe Grande abraço E a Nalu Sampaio Isso Tchau